Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos, estão todos bem em Rio de Janeiro? Fala comigo, não fica tímido não, vai lá no chat e senta o dedão lá. Bom dia professor Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite, vou aproveitar porque eu falei bom dia, mas é boa tarde, né? Bom que o professor Matheus foi na minha vibe e deu bom dia também. Boa tarde meu povo, e aí todo mundo tranquilão? Bom, o professor Matheus deu uma risada aqui, provavelmente você deve ter acordado agora, ou não, e aí caiu na vibe do bom dia, sabe que eu já fiz o curso da manhã, inclusive professor Kenji, tivemos um abraço super especial para você, o professor Luiz Posh, disse que te conhece, é um excelente profissional, pediu para te dar um abraço aí. Obrigado, obrigado. Vou mandar mensagem para ele, agradecendo, ele é um parceirão, parceirão, parceirão. Eu só quero saber de uma coisa, quem é que está aqui desde de manhã, desde a manhã, fazendo os cursos de capacitação aí do CREP. Quem está desde o curso de HIIT do professor Luiz, vai fazer agora o curso de treinamento funcional do professor Kenji. Só quero saber se essa galera está aproveitando esse sábado aqui no Rio de Janeiro, pelo menos eu moro em Maricá, né, que é um pouquinho mais distante do Rio. O tempo está um tanto esquisito, mas o professor Kenji já viu que é mineiro, gostei. Então, ninguém foi para a praia, todo mundo veio se capacitar aqui, ou está se capacitando da praia, cara de pau, nem vou comentar nada. Galera, está toda em jornada dupla aí, o pessoal fazendo os dois cursos. Excelente, galera. Galera, é o seguinte, vamos seguir aqui a nossa rotina britânica de horários, e aí o que eu vou pedir para vocês fazerem aí imediatamente? No chat, nome completo e número de registro para computar sua presença na segunda etapa aqui dessa jornada do CREFLIX desse sábado. Então, nomezão completo e número de registro para computar sua presença, beleza? Não esqueçam de colocar. A partir do momento que você colocar uma vez só, não há mais necessidade de colocar, fiquem tranquilos, mesmo que você caia e volte, a presença já ficou computada aí. Belezinha? É o seguinte, galera, às 13 horas, nós vamos fazer uma dinâmica aqui do professor Kenji em relação aos questionamentos e perguntas. Acho que o professor Kenji tem um conteúdo bem extenso para ser aplicado a vocês. A gente vai fazer algumas paradas estratégicas, só que as perguntas que vão ser respondidas nas paradas foram as perguntas que vão sendo realizadas durante a explicação do professor Kenji. Então, se está com a dúvida, vai para o chat e faz a pergunta, porque a gente vai deixar a pergunta anotada. Não deixa para fazer na parada do professor, não, porque a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas ao mesmo tempo. A gente vai selecionar algumas perguntas para que seja feita a resposta pelo professor Kenji. Combinado assim, fechado, lembrando que a nossa interação é 100% através do chat, vocês não vão ter acesso à câmera, somente eu, mediador e o professor Kenji. Então, galera, bom curso a todos, boa tarde, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação que vocês precisarem, é só me chamar lá no chat. E quando o professor Kenji fizer as paradas para as perguntas, vocês já sabem que são as perguntas que são feitas durante a explicação do professor. Belezinha? Vamos nessa? Manda um joinha para mim no chat para saber que está todo mundo de acordo, está todo mundo bem, todo mundo botou uma garrafa de café gigantesca do lado aí, né? Professor de Minas Gerais aí, com certeza deve estar com a sua garrafinha de café, professor. Só se o professor falar que não gosta de café, eu vou achar estranho, mineiro, não gostar de café. Ah lá, ó, viu? Então, vamos embora, galera. Professor Kenji, assume essa galera aí, o Rio de Janeiro é seu. Obrigado. Sucesso a todos, e bom curso. Eu vou fazer um negócio aqui, eu vou tirar o... deixar mostrando, se vai ser melhor. Depois eu coloco o QR Code. Deixa eu falar para vocês, gente. Primeira coisa, obrigado pelo convite. Primeiro pela indicação do André Fernandes, que é um professor que eu admiro desde o começo da minha carreira. A gente é parceiro de vários cursos e congressos. Agradecer o Igor pelo convite, que foi muito legal, massa, foi muito interessante. A gente conectar, eu acho que o importante de hoje é a conexão, no mundo de hoje, né? Quanto mais conexões, melhores. E foi uma conexão nova para mim, com o Igor, e achei muito massa. Gente, e agradecer o Rafael aí pela apresentação, por tudo. Mandar um abraço, um beijo incrível para o Bossi, que é um amigo gigante, parceiro de dar curso junto direto. É um cara que eu gosto bastante, que ele é um cara teórico, prático, incrível, né? Ele tem a ciência na mão e a prática em dia. Isso é fantástico, acho que é muito importante isso, a gente conciliar as duas coisas e ter isso bem claro para a gente. Eu queria fazer uma pergunta primeiro, já que eu estou no Cref Rio. Se algum de vocês aí já ouviu falar de mim, do meu trabalho, do Supercore, do movimento funcional, eu sou um completamente desconhecido aqui para todo mundo, para poder saber como é que eu posso trazer algumas coisas para vocês, porque tem umas coisas muito específicas do Supercore, que é a metodologia que eu trabalho, sabe? Desde 1999. É uma massa, ó. Escreve aqui no chat que eu estou aqui, pode escrever que eu estou vendo também, eu botei aqui do lado. Só para eu saber, assim, porque aconteceu também um curso que eu dei em Curitiba, eu acho massa quando não me conhecem, entendeu? Porque a gente fica falando que não tem mercado, que não tem mercado, que não tem mercado, que está tudo saturado e é muito louco. Quanto mais você vai nos lugares que as pessoas não te conhecem, sabe que isso é muito interessante? Porque esse é um mercado para você se explorar, né? Para você expandir, isso é um bom sinal. Se você vai para um outro lugar e todo mundo te conhece, acaba que você fica um pouco até desmotivado. Fala, pô, não tem onde explorar, não tem onde conhecer. Ah, no Capital Fitness, massa, massa, massa. O Pedro não viu. Isso, Capital Fitness, 2018, massa. Então, vamos lá. Obrigado aí, gente. Primeira coisa, a gente sempre fala de treinamento funcional, né? O treinamento funcional, ele começou mesmo, assim, se você pensar cientificamente falando, no Brasil, em 2000, quando começou a aparecer algumas pesquisas diretamente ligadas à questão do corpo livre, das movimentações, das trações, enfim, do treinamento específico funcional, né? A gente já fazia bastante coisa, mas sem um direcionamento, sem a programação, sem o planejamento. Isso já acontecia como exercícios livres, mas não era especificamente com esse nome treinamento funcional. E a gente começou nessa época, em 99, tentando desbravar aí os nossos paradigmas de treinamento, as nossas crenças limitantes em relação ao treinamento físico, né? Tanto que o treinamento funcional ficou um bom tempo como marginal, e como qualquer coisa, ou como moda. Outras palavras que foram usadas na época para definir o treinamento funcional. E, com o tempo, a gente foi estudando um pouco mais, né? As pessoas, nós, fomos abrindo a cabeça para que tudo isso pudesse disseminar, né? Com mais velocidade. E a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre tudo isso, principalmente sobre o corpo livre, sobre o movimento livre, sobre o que o corpo pode fazer sem as máquinas, né? Esse é um ponto crucial da minha metodologia, que é o que o corpo faz sem a máquina. É você não ficar dependente de máquinas, né? É você conseguir movimentar o corpo e tentar, e conseguir trabalhar todas as possibilidades, com até mesmo hipertrofia, não digo máxima fisiculturismo, mas hipertrofia máxima, sem utilizar nenhum outro aparelho. Nesse meio termo, em 2000 alguma coisa, 2010, 2011, né? A calistenia também começou a gritar no Brasil, já aconteceu isso fora do país, mas no Brasil começou a gritar e aparecer bastante a calistenia, e ali a gente percebeu o tanto que a gente consegue trabalhar muito força, né? Hipertrofia, né? Com movimentos extremamente difíceis, obviamente, mas pensados, estruturados, de forma pedagógica, que foi até minha última postagem agora, que eu coloquei no Superquário Brasil, que é meu Instagram técnico, né? Sobre isso, eu coloquei um movimento super difícil, né? Um dragon com um ponto fixo, um ponto fixo não tão fixo, móvel, que é um halteres, e eu perguntei qual era o nome daquela alavanca, né? E qual seria o exercício inicial para começar exatamente aquele exercício? Por que que eu penso sobre treinamento funcional, né? Como que eu posso pegar um movimento extremamente complexo e destecar em exercícios mais simples, menos complexos, para eu ensinar o mais difícil? A gente está sempre com dificuldade... Eu percebo isso, a nossa dificuldade de criar progressão pedagógica, né? Nós temos uma capacidade incrível de fazer o mais difícil. Nós temos uma capacidade incrível de ensinar o mais difícil. Mas, quando falo em regressão, a nossa dificuldade de regredir um padrão de movimento, ela é gigantesca. E isso eu vou falar para vocês como experiência em cursos, que eu dou curso desde 2004. E esse final de semana passada, eu tive um curso grande aqui em Belo Horizonte, o ENAF BH, que foi gigantesco. O maior que já teve, talvez, no Brasil, assim, em relação ao ENAF, muito boa estrutura. E a minha turma de dentro funcional, junto com a Calça Aide de São Paulo, nós tínhamos na nossa turma 180 alunos presenciais. E vou falar para vocês, tem um momento aqui na nossa apresentação, onde eles agarraram completamente em relação à prescrição. E só para falar para vocês que todos esses 100% das pessoas, eles conseguiram piorar um quadro de hernia de disco e aumentar uma escoliose dos alunos. 100% desses profissionais. E eram 180, em média, profissionais. Então, você imagina. Onde está o nosso treinamento funcional? Estamos fazendo prescrições corretas? Estamos fazendo prescrições aleatórias? Estamos fazendo prescrições sem avaliar movimento? Ou simplesmente a gente está fazendo a pular, saltar, suar? E está ótimo, o movimento humano é livre, então vamos saltar de qualquer jeito, pular de qualquer jeito, né? Então, não é bem assim que funciona, né, gente? A gente precisa parar para pensar. E foi esse pensamento que me norteou em 2008, quando eu comecei a perceber que o funcional tinha virado uma loucura. Era só pular e saltar e fazer qualquer coisa que era funcional. Se eu puxar uma lática era funcional, se eu ficar pulando as pedras era funcional. Então, isso eu comecei a repensar para poder avaliar tudo isso e criar um processo pedagógico, metodológico, que pudesse embasar o treinamento funcional. Enfim, eu nem falei, mas meu nome é Kenji Takahashi, eu sou profissional de educação física, comecei em 1989, tá? Treinquei matrícula no meu quarto período na Federal de Minas Gerais e fui morar no Japão durante cinco anos. Voltei em 95, voltei para o primeiro período da faculdade, porque tinha reformulado todo o meu currículo e eu precisava voltar para o primeiro período. Enfim, voltei para o primeiro período e acabei formando em 98. Mas já pensando e estudando muito sobre o corpo livre a todo tempo, porque a minha base foi a dança de rua, principalmente dança de rua, onde eu entrei também para as ginásticas coletivas de academia em 1989 e também quando eu voltei em 1995. Beleza? Então, essa é a minha história. A partir daí, eu comecei a pensar livre. A minha ligação com o Rio é gigantesca, porque aqui em Belo Horizonte, a Rio Sport Center foi a primeira grande rede de academia que entrou em BH e foi para um shopping de Zona Sul, de um público A, e onde eu comecei a dar aula e estagiar. Então, a partir dali, eu comecei a viajar muito para o Rio de Janeiro e muito da minha ginástica coletiva, o STEP não, mas a minha ginástica localizada, ela vem muito dos meninos do Rio de Janeiro. Muito, muito, muito. Do baiano e outras pessoas que estão aí no mercado há bastante tempo. Então, assim, eu vivi muito no Rio de Janeiro buscando a questão do corpo livre em relação à ginástica localizada e questionando bastante essa prescrição. Então, para mim, o Rio de Janeiro foi uma escola enorme, onde eu aprendi muito, até hoje eu aprendo bastante, e a minha ligação com o Rio, ela é gigante, porque durante esses 15 anos de Rio Sport Center foi onde eu fundamentei muito do meu, do que eu sei hoje, né? Mas, enfim. Então, a gente está falando de treinamento funcional. Eu vou falar um pouquinho mais também sobre treinamento funcional corretivo, gente. Deixa eu ver se vai passar aqui. Olha se vai passar aí, pessoal. Se passou, né? Opa. Então, tá. A gente fala... O treinamento funcional hoje, ele é muito falado. Várias pessoas falam, tem vários professores aí falando sobre isso o tempo inteiro. Mas o Supercore, a gente deu um norteamento de como a gente podia trabalhar o treinamento funcional corretivo. Por quê? A gente observava padrões de movimentos completamente alterados, assimetrias gigantescas. A gente fazia várias avaliações com o próprio FMS e outras avaliações que foram surgindo pela questão funcional. E aí as pessoas, ou nós todos, né? Vou me colocar dentro porque eu faço parte dessa classe, obviamente. Tínhamos dificuldade de prescrever exercícios. A gente conseguia, muitas vezes, observar uma assimetria ou um padrão movimento alterado e não conseguia agir de forma efetiva com exercícios corretivos, né? Até hoje as pessoas, falo pra vocês, real, que eu convivo com o professor recém-formado todo final de semana em curso, é muito difícil você colocar na cabeça de um professor o trabalho de mobilidade e liberação infracial antes de um treinamento. Por incrível que pareça, hoje, a gente está nessa barreira de entender a preparação do movimento, a importância da preparação do movimento. É nesse lugar, ou nesse momento do treinamento, é que entra o treinamento funcional, bastante específico de uma pré-ativação, né? E também de trabalhos corretivos. É naquele momento que a gente está completamente pronto pra receber informações corretivas. Porque durante os exercícios, talvez a fadiga, tanto periférica quanto central, pode atrapalhar alguma informação de correção que você pode dar ou falar nesse momento ou ensinar, mesmo que seja na própria percepção, tocando, tá? Mas o primeiro momento do nosso treinamento é um momento crucial pra que a gente consiga fazer essas correções dos nossos exercícios. Ainda mais o treinamento funcional, que hoje virou uma coisa bastante louca, onde são exercícios muito complexos e não tem progressão pedagógica. Bora. Até aí, tudo bem? Tá. Então, a nossa busca, e hoje a gente fala muito sobre isso, a funcionalidade. Por que a gente pensa que o treinamento funcional trabalha funcionalidade, né? A funcionalidade do dia a dia, a funcionalidade do esporte, a funcionalidade de um cara que trabalha sentado o dia inteiro, a funcionalidade do idoso, a funcionalidade de um federante e tudo mais, de um autista, de um TDAH. Então, a gente tem que pensar o trabalho do treinamento funcional direcionado para as funcionalidades. Se você pensar bem, o que a gente quer é uma eficiência, é trabalhar a eficiência, né? Ser eficiente, ter um trabalho eficiente para chegar com o objetivo de eficiência motora para qualquer que seja o nosso nicho. E, então, ficar pulando, saltando e fazendo qualquer coisa, sem pensar ou sem programar, e o pior, sem avaliar o seu cliente aluno, isso é muito complexo. Tá, gente? A gente não pode fazer isso. É o que eu falei para vocês nesse curso que eu dei no final de semana, onde 180 pessoas não sabiam prescrever um exercício básico para uma escoliose em C, que eu vou mostrar para vocês aqui, bastante simplificada, ok? E olha que as pessoas nem colaram, né? Seu lá na mão, nem estou falando disso. Que bom que eles não colaram. Que bom que eles foram reais, né? E que bom que eles foram verdadeiros para eles entenderem que a gente precisa estudar um pouco mais e praticar, gente. Não adianta ficar só lendo. Temos que ler, 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 embasar toda a nossa fala na nossa prática. Mas a gente tem que praticar, entendeu? A prática é extremamente importante para a nossa vida, para a nossa profissão. Entende? Tudo bem que nós temos grandes mentores, produtores científicos, mas a gente que está no chão, eu estou no chão de fábrica, eu estou dando aula até hoje, personal, cursos, enfim. Então, quando você pratica, observa, avalia, reavalia, lê outra coisa, traz um outro artigo e fala, opa, faz um embate aqui entre autores e percebe. Espera aí, calma. Vamos caminhar por aqui, né? Onde eu possa ter menos erro possível para os meus alunos. Beleza? Então, a minha conduta, ela é sempre buscando a funcionalidade e a eficiência. E respeitando, gente, principalmente essa individualidade, que também vou falar daqui a pouco sobre isso, porque nem todo aluno meu ama fazer mobilidade no começo do treino. Mas toda vez que eu estou ali, eu obrigo, obrigo, eu obrigo a fazer mobilidade. Tá? Então, essa obrigação de todos os dias, obviamente, vai criar essa disciplina. Mas você não pode deixar de fazer o que se acredita quando você está próximo do seu aluno. Entende? Porque esse exemplo é muito importante. Tem professores que querem que os alunos fazem mobilidade, mas ele mesmo, o treino dele, não faz mobilidade. Como é que você... Qual é a sua força para você falar uma coisa que você não executa no seu treinamento, né? Não adianta nenhuma justificativa. Nenhuma. Nenhuma. Se você está ali e os alunos observando, faz a sua mobilidade, faz a sua liberação. Então, você fica batendo um discurso que não é real da sua vida, né? A gente fala muito hoje, quem está no digital, sobre isso, né? Esses rituais, eles são da sua pessoa, do seu avatar. Enfim. Então, a gente precisa ser muito coerente na nossa fala. Inclusive, se eu for incoerente algumas vezes aqui, por favor, fale aqui no chat que eu preciso... Eu adoro. Eu não sei vocês com a rede social de vocês. Mas eu amo o hater. Gente, se tem uma pessoa que eu amo, é o hater. Eu amo os haters. Eu amo que fala, que põe comentário negativo. Eu amo que escreve coisa ruim para mim. Você sabe por quê? Porque, igual eu falo nas palestras, essas pessoas são meus mestres, porque eles me fazem pensar. Eu fico pensando, cara, por que ele pensou nisso? Eu fico pensando exatamente, por que ele falou isso? Será que está errado mesmo? Eles me questionam? Eu não fico com raiva, eu acho maravilhoso, porque me impulsiona a estudar. Eu fico realmente questionando. O cara falou aquilo, aquilo, aquilo. Será que é isso mesmo? Eu não entro em embate com nenhuma criatura em nenhum momento. Eu só penso. Vou pensar o que ele pensou. Sabe assim? Quem sabe ele pode estar certo. Por que não? Porque a gente que está ali da nossa gaiola, vai ser um post que eu vou até colocar esses dias, falar sobre gaiolas. Se você está dentro da sua gaiola só ali, com pessoas que pensam igual, você não vai conseguir pensar diferente mesmo, não. Tem que vir alguém de fora para falar que, será que não é melhor isso, isso e isso? Ou então chega um cara bem cavalão e fala, que bosta é essa aqui? Vamos mudar essa porra aqui. Entendeu? Então assim, a forma que a pessoa vai falar não me interessa muito, na verdade. Para mim, tá? Para mim, obviamente. Tem pessoas que precisam receber uma fala um pouco mais amena. Mas para mim, cara, eu consigo filtrar todas as falas, tá? Agressivos ou não, eu consigo filtrar todas. Então, eu só vou falar para vocês que não fiquem com raiva nem triste quando alguém falar mal de vocês na internet ou em algum lugar. Só tentam olhar se realmente aquilo é verdade e usam aquilo. Pô, será que é verdade mesmo? Deixa eu pensar. Mas enfim. Obviamente, gente, dentro dos limites, né? A gente precisa também ter os limites. Você não vai ficar achando bonito uma pessoa que está delegrindo a sua imagem como pessoa e seu caráter, principalmente, tá bom? Vamos lá. A minha história é essa aqui, gente. Começou em 99. E em 2008 foi o meu primeiro curso como certificação Superquare. A gente teve vários tipos de cursos até 2008, certificações de outras com outro nome, mas o Superquare Coach nasceu em 2008, tá? Na pandemia, a gente gravou o curso, ele está online, está bem legal e um preço super massa, tudo tranquilo. E em 2004, a gente voltou, obviamente, com os treinamentos presenciais. Então, hoje, se pensar bem... Peraí, gente, tenho que dar umas paradas aqui a hora que eu aperto, tá? Então, se você pensar bem, quando eu fui fazer esse curso online, a gente tem que parar e pensar. Puts, eu descobri que eu tinha ido quase em todos os estados do país e eu não tinha noção disso. A gente também não está vivendo o nosso presente, sabia disso? Você é muito louco. A gente não vive o nosso presente, a gente vive sempre o nosso futuro e o presente deixa de ser ali aquele momento importante. E aí, eu comecei a parar para pensar sobre a minha vida, falei, gente, eu preciso observar mais a minha vida, estou sendo funcional para os outros e pouquíssimo funcional para mim. E aquilo não está passando, gente, agora foi. Beleza? Então, hoje, eu tenho o curso de coach Supercore, eu ministro o curso de liberação facial rodando no meio do Brasil. A gente tem o licenciamento da metodologia Supercore, tem alguns estúdios Supercore por aí. E eu tenho uma plataforma de treino online, que é o Supercore Home, que até o André falou, elujou para caramba essa plataforma, porque eu tenho ali, gente, até cadeirante na aula. É um público completamente heterogêneo. Várias idades, crianças, família, junto, homem, mulher, obeso, e aí vai. Inclusive cadeirantes. E tudo isso está, bastante coisa está online na plataforma, nossa plataforma online, mas para a gente vou colocar o QR Code. Enfim. Eu estava falando sobre aquela questão do elemento corretivo. Eu falo muito rápido, né, gente? Você precisa começar a enxergar os seus alunos assim. O seu olhar precisa ser um olhar de simetrógrafo. Não precisa depender do simetrógrafo para você ter que conseguir avaliar uma pessoa. Pô, professor, como que eu vou fazer isso? Prefiro levar para a sala de avaliação. Eu também prefiro levar para a sala de avaliação. Eu prefiro. Mas eu não tenho uma sala de avaliação comigo em todos os lugares que eu vou ou em todo momento com o meu aluno. Então, durante a aula ou qualquer momento da sua vida, você precisa entender que você precisa enxergar o seu aluno dessa forma, tá? Na verdade, essa é uma visão tridimensional de todo de todo o ser humano. Que é uma visão do ser humano tridimensional. O que é isso? Três eixos e três planos. E eles, na verdade, se conectam, tem interseção durante todos os movimentos. Olha a dança, a leveza. Aquilo é todo o contexto de todos os eixos e planos interagindo de forma fluida para que o movimento execute de forma bastante coerente e intencional, principalmente. Existe uma intenção de movimento, né? E o corpo, o cérebro, todo o seu sistema sensório-motor conduz essa movimentação. Nossa, que lindo isso. Vamos pensar no treinamento. se você está fazendo um movimento específico lá, que seja um jumping box, por exemplo, é preciso que você entenda e enxergue a pessoa dessa forma. A fase de preparação, de pré-estiramento, a fase aérea e a fase de aterrissagem. Será que, durante a fase de preparação ou a fase elástica, ele prepara o movimento, um pré-estiramento, será que ele impulsiona com as duas pernas ou impulsiona mais como a outra? Já parou para observar isso? Será que, quando ele aterrissa na caixa, os dois pés caem juntos ou cai um pé primeiro e outro depois? Será que, quando esses dois pés caem juntos, o quadril, ele estabiliza ou ele tem uma queda bacia? Será que esse tronco, ali já existe um padrão de escoliose ou cifose ou espelodose que, durante a queda ou a preparação, esses padrões ali posturais se acentuam? Será que a cabeça está estabilizada? Existe uma compressão cervical? É necessário que você consiga enxergar o ser humano dessa forma durante todo e qualquer movimento. Por isso que eu falo que dar aula de personal é mais fácil do que dar aula coletiva. Não tenho dúvida nenhuma. Eu falo que o mal personal deve ser muito ruim mesmo, porque não tem como você dar aula com uma pessoa e ser ruim. Só se for ruim de verdade. Agora, o cara que dá aula de coletiva, se ele tem uma falha ou outra, é até ok, porque são muitas pessoas para observar. mas sendo personal, individual, gente, não. Não tem a mínima possibilidade de você ser um cara ruim. Entende? Não existe essa possibilidade. Não existe. Se for, cuidado, comece a pensar. Aquele cara que tem o título de personal ruim na academia, ele deve ser muito ruim. Ou então deve ser um cara que não estuda, um cara que não busca. Talvez seja um cara até que treina muito. Pode ser muito honesto, mas não treina consciente e não estuda durante o treinamento. Não tem essa visão que eu estou falando para vocês aqui. Ok? Eu sou muito chato com essa questão pedagógica. Se é uma coisa que eu gosto, é de professores que são extremamente pedagógicos. Bom, para ter essa visão que eu falei agora, gente, é necessário que a gente tenha que ter o conhecimento de cadeias musculares ou trilhos anatômicos. Isso hoje está muito em voga. As pessoas todas estão falando sobre isso, sobre trilhos anatômicos mais especificamente para a gente. Porque o Thomas Myers trouxe um dissecamento anatômico interessantíssimo e ele descobriu os trilhos anatômicos. Cadeias musculares já é falado disso desde o começo do século. Só para você ter uma ideia, o tanto que a gente é atrasado nesse conteúdo e nesse contexto, a gente trava, às vezes, uma possibilidade de conhecimento, de pesquisa, porque é desconhecido, muitas vezes, e pode entrar em lugares que a gente não dá conta. Cadeias musculares é falado desde 1927 que eu tenha referência ou até antes disso. Eu tenho referência de 1500, se não tem uma ideia. Porque a Aida Holf, ela já falava de cadeias musculares. Aida Holf, que é a criadora do Holfing, que é a metodologia de liberação miofascial e toque, e ela já atendia as pessoas em 1927 fazendo toques. Ela libertava o movimento através de toques. Então, olha só que loucura. só que veio passando os anos pra cá, em 1947, 40, a gente tem François Mesieres, que é a pessoa onde eu, a autora onde eu me ancorei no meu começo de estudo sobre cadeias musculares. Depois eu conheci a Aida, mas eu conheci primeiro Mesieres, estudando sobre cadeias musculares. E Mesieres, pra mim, é realmente uma estudiosa incrível, porque ela observou exatamente como que o nosso corpo conecta com movimentações. se eu tenho um padrão alterado na minha escápula, eu altero completamente e repiro esse padrão alterado pro meu corpo todo. Ou em linha reta, nas cadeias retas, ou em linhas cruzadas, que seriam as cadeias cruzadas, ou trilhos espirais. Aí, cada nomenclatura é de um autor específico. Eu gosto muito de cadeias musculares, que eu acho que dá uma ideia de carreamento, de cadeia. Mas, enfim. Então, gente, ter o conhecimento de cadeias musculares e de trilhos anatômicos é primordial pra um profissional que trabalha com treinamento funcional. Se a gente tá falando de funcionalidade, se a gente tá falando de dar mais eficiência à questão motora, é de extrema importância que você entenda como que o corpo funciona global. Se eu faço um agachamento assimétrico, com a cabeça virada pra direita, o que isso pode interferir nesse meu agachamento? Se eu faço um agachamento unipodal, ok? Olhando pra baixo, o que isso pode interferir no meu agachamento? Porque todos os nossos segmentos, eles estão interligados, né? Através de cadeias e trilhos anatônicos. E muito mais que isso, né? A gente tá ligado, interligado por fáceas. Eu não cheguei nesse assunto ainda, mas só pra vocês entenderem que não pensem só em músculos, muito pelo contrário, pensem nas fáceas, ok? Tanto que essa imagem pra mim que tá aí, ela é muito incrível, que é a imagem do Busquê, porque quem é o pai de cadeias musculares também é o Busquê. O Busquê foi aluno de Mesieres, tá? E ele criou o método Busquê. O método Busquê é um método específico para a fisioterapia, infelizmente, nossa profissão de educação física não temos acesso aos cursos de formação. É um curso que eu acho maravilhoso. Na uma época que eu entrei em contato, eu consegui ter acesso a bastante material e a cursos, mas depois eles fecharam para nós, profissional de educação física. naquela briga que teve uma época, não sei se vocês lembram, uns 20 anos atrás, uma briga gigante entre fisioterapia e educação física sobre quem é quem, qual serviço é de quem, enfim. Mas, enfim, e o Busquê, ele tem um ponto específico que eu gosto que são as cadeias viscerais. Então, ele mostra exatamente como que essas conexões musculares, miofaciais, tem tudo a ver com as nossas vísceras, né? Porque a gente, muitas vezes, tem a capacidade de observar somente o corpo como músculo. Isso é muito nosso no profissional de educação física. A gente não enxerga a pessoa, né, como um cérebro que domina, né, um corpo que executa e órgãos que estão ali para dar exatamente a funcionalidade, né, e o metabolismo, alimentar todo aquele funcionamento. Seria a casa das máquinas, literalmente, né? Então, a gente só enxerga o músculo. E isso, essa visão somente do músculo te leva para uma gaiola de cegos no movimento. Desculpa falar dessa forma. Pode parecer filosófico, pode parecer até um pouco imbecil, mas cada vez mais a neurociência está trazendo para a gente o domínio da nossa cabeça em relação a todo o nosso corpo e tudo mais. Então, só para a gente entender isso, hoje, qualquer pessoa que você abre aí na internet, Instagram, tem vários posts exatamente sobre isso, ok? Mas é isso aí. Então, cadeias musculares é um conhecimento necessário para quem trabalha com treinamento funcional. Procurem Busquê, procurem Thomas Myers, procurem outros autores, né? O Juan Carlos Santana, que ele chama de Serap, ele fala dos cachecóis, né? O Santana, ele é maravilhoso porque é um cubano que também é pioneiríssimo em treinamento funcional, né? Eu acho que ele já foi no Rio, dá curso umas duas ou três vezes, eu acho, com os meninos da Planet Health, eu acho, eu não lembro. exatamente, mas enfim, ele é um cara que tem um conhecimento prático gigantesco, ele já pesquisa sobre isso há bastante tempo, né? E ele fala muito dos Serapis, que são os cachecóis, e é interessantíssimo essa analogia prática. Eu vou fazer várias aqui também, que eu gosto de uma analogia prática, ele fala como os cachecóis, eles entram no nosso corpo, como você enrola os cachecóis, isso é bastante legal, né? Eu acho que qualquer ajuda pedagógica para ensinar é fantástico. aí a gente está falando assim, por que as pessoas buscam um especialista em treinamento funcional, né? Por tudo isso aí que está em verde, mas também eles buscam pela correção postural. E a minha pergunta é, será que a gente realmente faz correção postural? Será que a gente realmente consegue prescrever exercícios, né? De correção postural? Será que a gente faz para a gente mesmo correção postural? Porque é muito engraçado quando a gente prescreve as coisas, já vou repetir isso aqui, e a gente não faz para a gente mesmo. O nosso corpo, a gente é um laboratório, cara, eu uso o meu para tudo, inclusive agora não, né? No meu projeto de emagrecimento de 21 dias, cara, eu fiz para mim, quando eu coloquei prótese, eu fiquei gordo durante seis meses na minha recuperação, eu fiz em mim. Eu gordei, 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 tem uma foto, eu posso mandar para vocês, se vocês não acreditarem, vou até postar ela agora, fiquei quase que obeso, e aí eu falei, eu preciso agora de fazer um treinamento de 21 dias, 25 dias, para emagrecer rápido, com uma dieta extremamente simples, principalmente, e aconteceu. Então, eu fiz isso. Então, eu gosto de experimentar dentro do limite óbvio de saúde, tá, gente? Não fico fazendo loucuras também, não. Beleza? Massa! Então, olha só, dentro desse contexto aí, correção postural. Aí, eu queria que vocês até, se quisessem falar aqui no chat uma coisa, quem de vocês aqui realmente trabalha exercícios corretivos na sua prescrição, né? Vai escrevendo aí no chat. Quem de vocês fala assim, eu faço, eu preocupo em fazer exercícios corretivos ou eu faço exercícios corretivos todos os dias. Porque é aquilo que eu falei no meu post do Superquário Brasil. O exercício corretivo não é só quando o cara está na academia, não. O corretivo, ele tem que ser simples para o cara fazer até cagando. Entendeu? O cara tem que estar em qualquer lugar e executar o exercício corretivo, gente. Porque se você fica pensando, o cara só vai fazer corretivo na academia, já não vai corrigir. aquele padrão de movimento está instalado ali naquele corpo, sei lá, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Você acha que com o exercício por dia, né? Você acha que vai corrigir esse camarada? Não vai corrigir. Não vou contar a história aqui de Fada Madrinha para vocês não, porque não vai corrigir. Se o cara não fizer esse exercício todos os dias, pelo menos umas duas, três vezes por dia, não vai corrigir. Por isso que tem que fazer exercícios simples. Simples. Tipo aqui, eu estou na cadeira sentado, ok? Se eu sou rodado, aqui no meu caso, eu estou espelhado para vocês, mas se eu estou rodado aqui, horário, anti-horário, eu tenho que fazer exercício trampo, porque é anti-horário. Então, se o cara está sentado trabalhando, se ele fizer isso aqui, olha, três vezes, umas 20 vezes por dia, pronto, já vai melhorar demais essa rotação dele, porque muitas vezes alguns movimentos, alguns padrões alterados vem de todo o sistema laboral, de como o cara trabalha, como que ele fica mais tempo, ou vocês acham que o trabalho não é um treinamento? Lógico que é. Acordou, já começou o treinamento, meu amigo. Se a pessoa sai só pelo mesmo lado da cama, isso também é uma coisa engraçada, você vai calcular, né, quantas rodadas ele dá por dia para o mesmo lado. E isso vai ser o número de repetições. A gente nunca provou a pensar nisso, né? Quantas vezes o cara roda para o lado de cá? Ou você acha que contagem de rotação é só na academia fazer um lenhador ou um chopp, um lift? Lógico que não. Então, esse pensamento global é muito importante, mas vou fazer, então, é muito importante que você comece a pensar exercícios corretivos simplificados. Não tem que colocar aparelho, gente, complexo, com movimentações complexas. Não. São exercícios simples. A pessoa tem que levar você para casa. Entende? Aí você realmente é um professor de treinamento funcional. Isso que eu estou falando. A pessoa tem que dizer, nossa, professor, eu fiz aquilo aqui na praia. Cara, eu estou aqui na praia, aqui na areia, eu fiz isso. Olha que maravilhoso, cara. Ou, estava na casa da minha sogra e eu estava lá sentado, fiz isso aqui, papá. Sabe assim, gente, umas coisas assim que é interessante receber as mensagens? Eu adoro receber esse tipo de mensagem quando a pessoa fala que está em qualquer lugar e está fazendo exercício, né? Então, é muito maravilhoso. Isso. Alguém falou aqui do para-casa, é importantíssimo fazer o para-casa. O que eu estou falando é literalmente para-casa. O para-casa vai perfeito, gente. Vocês estão participando pra caramba. Muito bom. Eu uso mais o aquecimento. Maravilhoso. Bom personal, sempre corrijo, confesso. Aqui no coletivo é raro. Beleza, tem que corrigir, meu amigo. Ninguém mandou os da aula coletiva. O coletivo, você tem que estar ali, corrigindo o topo todo, mas as vezes, cliente. Massa, maravilhoso, gente. Obrigado que você está respondendo. Olha que massa, cara, muito reposta legal. Então, vamos lá. Pensando nisso tudo, emagrecimento, pensando em conceito geral, performance esportiva, porque o funcional hoje sempre, sempre esteve no esporte de alto nível. A gente que não parava pra pensar nisso, quando eu falo de especificidade sobre treinamento funcional, é muito importante. O treinamento funcional, ele consegue aproximar de uma especificidade muito gigante, muito mais que qualquer outro tipo de treinamento. O funcional, ele é um treinamento específico, igual esse último curso que eu dei, eu falei, gente, vocês conseguem entender que nós, do treinamento funcional, nós caímos num lugar extremamente específico e você pode levar a pessoa pra qualquer caminho específico. Muito bom, gente. Vocês são fantásticos. Olha, a pessoa participando muito aqui. Sempre tem dever de casa. Maravilhoso. É isso aí. Vamos lá. Então, olha só. Essa fala, ela é clichezinha, mas ela é muito verdade. Uma frase do Einstein. Insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e querer rezar diferente. isso pra tudo, tá, gente? Pra tudo. Pessoal, tem dois gatos. Se eles pularem aqui, é normal, tá? Só avisando pra vocês que eu tô na minha casa e, enfim, é porque já tem um aqui do lado aqui, ó. Então, se ele pular aqui, vai ser muito normal, tá? Eles pulam o computador e deram um assusto, tá bom? Aqui é vida como ela é, tá, gente? Vida de verdade. Vamos lá. Então, vamos pensar nisso aqui. Só tô explicando pra vocês porque caso aconteça um barulho, alguma coisa caindo, vocês já estão sabendo que é os bichões aqui. Então, mais uma vez, essa imagem eu gosto muito dela porque ela dá uma clareza em cadeias musculares, né? O legal dessa segunda imagem aqui, gente, ó, é isso aqui, ó. A cadeia posterior. A cadeia posterior reta, ela sai da sola do seu pé, segue por trás do seu corpo todo e ela insere aqui, ó, em cima da sua sobrancelha, no suborbital. Então, você imagina uma cadeia muscular, miofacial, né? Posterior, que vem, ó, extensão da cabeça que ela faz, olha que legal, né? Doce flexão que ela faz, ó. Olha que louco, né? Desculpa, flexão plantar que ela faz, cadeia posterior, né? Então, olha que interessante. Muitas dores de cabeça, migrâmias, vêm da tensão dessas fáceas aqui, ó, hipecranianas, tá? Por isso que tocar a cabeça, às vezes, dor de cabeça, é gostoso e alivia, porque você tá eliminando a tensão da fácea hipecraniana. Isso é muito importante a gente saber. A massagem na nuca, na base no cal, né? Muitas vezes também alivia dor de cabeça. No frontal, em masseter, influencia muito na sua mandíbula e também pra quem tem do xismo. Então, essa liberação miofacial específica da cabeça, cara, é muito legal. Eu adoro, quando eu tô nos cursos de liberação miofacial, que, aliás, vai ter um no Rio de Janeiro aí, mês que vem. É muito interessante, porque o trabalho, se você toca só na cabeça, você consegue entender que você ganha movimento no corpo todo? Se você toca só no seu pé, você ganha movimento que o corpo todo? Porque a fácea, ela tem um aferente extremamente, como fala, enervado. A fácea é seis vezes mais enervada do que o músico, de acordo com pesquisas de Robert Schleip, que é o maior estudioso de fácea no mundo. Então, você imagina a quantidade de receptor que não tem nessa fácea. Por isso, quando você toca, você refere no corpo todo. Isso é extremamente importante saber sobre isso. Porque, às vezes, você toca a mão, eu falo, por que eu toco a mão aqui? E eu relaxo o corpo todo. Porque a fácea, ela está totalmente interligada. Então, gente, depois vocês vão ver, não sei se você tem uma postagem minha, está lá no Supercore Brasil, depois vai lá. Antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho dois Instagrams, tenho três, na verdade, tenho dois. O Supercore Brasil é um Instagram técnico, para conhecimentos bastante mais céticos, enfim, não brinco tanto lá, tá? Inclusive, lá eu fiz essa postagem do quando usar o rolo liso e o rolo dentado. Depois, dá uma olhadinha lá. Falei sobre correção postural, tem algumas coisas legais lá, dos últimos posts, que está dando bastante, viu, bem interessante, porque realmente é conteúdo legal. E tem o Kenji, Anderani Supercore, que está marcado aqui em algum lugar, que alguém mandou no chat, mas eu queria que vocês marcassem o Supercore Brasil também. O Kenji é onde eu vendo o meu treino em casa, tá? É onde eu falo de treino em casa, exercício em casa, onde eu brinco com a galera. Ele é direcionado para o final, para alunos. Logicamente, eu tenho lá vários, desculpa, vários professores também lá, tá? Vários, porque lá é a ação mesmo, é a prática do dia a dia. Então, lá eu brinco, eu danço, tá? Eu sensualizo dentro do contexto de um senhor de 50 anos, 55 anos, né, gente? Não posso ficar fazendo gracinha também desse jeito, mas eu queria que vocês marcassem o Supercore, o Kenji e o Supercore Brasil, que é o Instagram técnico, ok? Então, maravilhoso. vocês podem seguir os dois se vocês quiserem de boa, mas por favor, só entendam que um é público final e o outro é público técnico, tá? Que na verdade, acaba que o público final, igual quando eu fui dar um curso aqui no Congresso Mineiro de musculação, eu falei sobre isso, né? Da comunicação facilitada. Acaba que todos os dois viram técnicos, uma ação mais prática, né? E outra ação mais teórica, mas também bastante prática, ok? Massa! Vambora pra frente! Depois dá uma olhadinha lá que esse post do rolo levantado é muito massa, muito massa, muito massa. A explicação é muito legal quando eu falo da questão da face do toque. Ô, meninos, vamos falando do meu horário aí que eu falo muito. E aí, peraí que tá passando aqui, tá, gente? Só um minutinho. Dá umas agarradasas aqui. Ó, Beleza! Então, falando de eixos e planos, a gente precisa entender, né, cadeias, quais são os movimentos para fazer uma revisão que acontece nos planos e nos eixos do nosso corpo. E essa movimentação desse cara é fabulosa, né, gente? Esse movimento é um movimento lindo, lindo, incrível, fantástico, fantástico. Essa imagem eu amo, porque traduz muita coisa do treinamento 3D. Então, no plano sagital, a gente tem extensão, flexão, concordam? Olha lá, o plano sagital de vermelho ali, né? Então, eu tenho extensão, flexão, eu tenho hiperextensão, eu tenho a dorso, flexão, flexão, plantar, e você consegue ver outro movimento que é feito no plano sagital? Então, se você ver outro ou souber de outro, manda para mim aqui no chat. No plano frontal, o azul, a gente tem ali os movimentos de flexão. Ah, eu quero discutir com vocês uma coisa aqui muito legal que eu até deixei entre aspas. No plano frontal, a gente tem as flexões, né, laterais, abdução, adução, que é no plano frontal, o desenho na radial, que é essa movimentação aqui, ok? A inversão e a eversão do tornozelo, né? A flexão lateral, e tem alguns autores que colocam a extensão lateral. Eles chamam de extensão lateral quando você está voltando de uma flexão lateral. Só, você concorda comigo, se não concordar comigo, tá bom, tá? Quando eu faço a volta da flexão lateral, eu tenho, na verdade, a flexão lateral do outro lado. Porque eu estou ativando a musculatura, inicio o processo de concêntrica, e eu estou fazendo a flexão lateral do lado oposto, ou não. Ou vocês concordam que esse movimento é chamado de extensão lateral? O que eu gosto é de descomplicar a nossa vida. Eu odeio autores que complicam a nossa vida. Enfim, coloquei em a ser isso porque está em alguma literatura, mas eu sempre falo sobre isso nesse momento. Então, se vocês não concordarem e concordarem, jogam aqui no chat e falam. Beleza? Massa! E a gente tem depois agora aqui, tá? Se o computador nos ajudar aqui, nós vamos ir para o plano transversal. Gente, o plano transversal, o que é o plano? É o recorte, é uma serra acerrando a gente no meio, né? Aqui nós temos as rotações internas, externas, laterais, mediais, acontece nesse lugar aí, no plano transversal. Ok? Deixa eu só conseguir passar aqui e vai estar tudo bem. Vamos lá, gente. Passou! No plano transversal, olha só que legal, supinação, pronação, supinação, adução horizontal, abdução horizontal, tudo isso está no plano transverso. A gente precisa entender os movimentos que acontecem em todos os planos para a gente entender o 3D, senão a gente não entende o 3D, tá? Só recapitulando e fazendo uma revisão sobre os princípios do treinamento, vamos ficar atentos a essa questão do ser humano ser diferente e essa individualidade biológica. Isso é muito importante. E sobre o princípio da saúde, né? Pós-pandemia, a gente focou bastante nesse princípio porque nós percebemos a necessidade de pensar todo o treinamento, mas principalmente pensar na saúde das pessoas. Por mais que elas queiram emagrecer, secar a barriga, ficar definido, é o que vende na internet, né, gente? Eu também já vendi e vendo. Mas a gente precisa colocar esse contexto saúde para as pessoas entenderem, né? Que se você tem, né, um MC um número de gordura menor no seu corpo, talvez você seja um pouco mais saudável do que quem tenha mais gordura no corpo, né? Pelo menos isso é o, como digamos, uma estatística média, ok? Mas enfim, vamos lá. Outra coisa importantíssima de pensar é a diferença de treinamento funcional esportivo para um treinamento funcional de saúde. Gente, no esporte eu posso até brincar com a segurança, eu posso colocar coisas mais instáveis, eu posso fazer exercícios mais rápidos, eu posso exigir mais do atleta, porque a eficiência vai ser altíssima. Já no exercício funcional para a saúde, eu preciso tomar muito cuidado com essa segurança. Os movimentos precisam ser seguros, eu não posso colocar o meu aluno em risco jamais, jamais, entende isso? Então, jamais você vai colocar o seu aluno em risco durante os seus treinamentos, ok? Massa! Então, vamos lá. Foi essa figura que as pessoas agarraram na menaca. Eu perguntei, gente, vamos falar então de corretivos e vamos falar de prática, uma prática efetiva, uma prática rápida, um pensamento tipo assim, igual, acho que alguém falou ali que dá aula coletiva, eu estou numa aula coletiva, chegou o aluno atrasado e eu estou vendo que o cara tem uma escolhose em si, que é simples demais, assim, eu preciso resolver esse problema dele, o que eu posso fazer dentro da minha aula coletiva de circuito funcional, o que eu posso fazer para esse cara e que ele realmente consiga ajudar ele a não, a primeira coisa é não exacerbar esse padrão, o que acontece com a gente, a gente exacerba os padrões nossos terminamentos, né gente, se você não fizer isso pensado, então, pensa, então vamos lá, fazendo uma dinâmica bem rapidinha com vocês aqui, né, me fala aí um exercício livre, sem nenhuma máquina, tá bom, eu vou dar tipo três minutinhos, que você possa fazer em qualquer lugar, ok, e que você possa ajudar a corrigir isso aqui, ó, lembrando, nós já estamos isso de força, dentro do método supercóreo, força está no nosso quarto, quinto item, que é libera, mobiliza, alonga e fortalece, então é o nosso quarto, beleza, então vamos pensar que ele está de costas para a gente, alguém respondeu, Felipe, boa, Felipe, então vamos lá, aí você me fala assim, prancha lateral, ok, mas a prancha lateral, ele colocaria que lado no chão? Ele colocaria o braço direito ou o braço esquerdo? O cotovelo direito ou o cotovelo esquerdo? Abdominal? Complexo, hein, gente, abdominal, nesse caso aí. Me fala aí, Felipe, acho que o Felipe respondeu ali, prancha lateral, você colocaria essa pessoa perdigueira? Boa, tá bom, então vamos lá, vamos primeiro, você colocaria o lado esquerdo no chão, Felipe, beleza, você tem uma justificativa por quê? Porque acho que o pessoal não conectou com esse movimento. Flexão lateral, com o lado oposto no chão, flexão lateral não, quer ver? Ok, perfeito, gente, alguém respondeu bem legal, ótimo, maravilhoso, alguém respondeu perdigueiro, ok, vamos pensar no perdigueiro agora, vamos pensar no perdigueiro, qual mão que eu faria estendido e qual perna eu ia levantar? Me fala, que mão que eu ia, que braço que eu ia fazer a flexão do ombro aqui estender e que perna que eu ia levantar no perdigueiro? Vamos lá, vamos ver se vocês estão firmes nisso aí. Coloca assim, levantaria o braço tal e a perna tal. Escreve a frase completa, mão esquerda, mão esquerda, perna direita, braço esquerdo e perna direita. Mão direita e perna esquerda. Mão esquerda e perna direita. Massa. Tem várias, várias respostas, né, gente? Aqui, ó, tá bem enlouquecido. Esse cara talvez seria ter problema aqui com vocês. Aviãozinho, muito bom. Foi sentado, a pessoa não precisa se preocupar, não. Muito bom, Renata. Renata, eu dei uma uma sugestão muito interessante aqui, ó. Estenderia a mão direita e a perna esquerda. Entendi. Estenderia a mão esquerda. Alguém falou mão esquerda e perna direita, não falou? Muito bom. Ó, o que vocês podem fazer aí que vai ser interessante? É só vocês pegarem setas, vou ensinar pra vocês uma coisa legal, pra vocês... Tá muito bom as respostas, gente, mas só cuidado que vão ter várias pessoas aqui que vão piorar demais as coliosas esse cara, viu? Mas vão piorar e muito, né? Pouco não, ó. Porque a gente vai escrever aqui, então, eu não coloquei setas aqui, tá? Mas vocês podem... Uma folha aí... Ó, se eu estender o braço esquerdo aqui, coloco uma seta tracionando pra cá, ok? E se eu vou estender o meu quadril direito, levantar, eu vou colocar uma seta pra cá. Então, eu colocaria uma seta nessa diagonal. Ó, eu vou alongar isso aqui, ok? Aí, vamos pro outro lado. Se eu levantasse o braço direito, que tá aqui... Vocês estão enxergando a setinha, gente? Tá dando pra ver a setinha aqui, que eu tô balançando, o cursor? Tá, gente? Tá? Ah, ok. Então, se eu estendo aqui o braço direito, olha, pra lá, o vetor sacro-cranial, o vetor sacro-cranial, eu estendo aqui, ó, e se eu levanto a perna esquerda, né, eu vou colocar uma seta com o vetor, ó, do crânio caudal, pra baixo. Eu vou fazer uma... Vou fazer isso aqui, ó. Ok? Eu vou tracionar, ó. Vou trazer o quadril pra cá e vou levar a coluna pra lá. Ok? E do outro lado, eu também vou tracionar a coluna reta e tracionar o quadril. O pedigueiro, ele é muito maravilhoso, porque é o seguinte, ele consegue ser eficiente, né, das duas formas. Já a prancha lateral, ela vai ser mais eficiente de um lado só. É igual o Felipe falou ali, a prancha lateral, que seria bem específico mesmo e não... A gente não trabalharia ali com a cadeia cruzada, porque o pedigueiro ele já entra na cadeia cruzada. A Joyce perguntou se acertou. Cadê a sua resposta, Joyce? Eu não vi aqui. Bastante gente acertou, tá? Então, dá pra fazer as duas coisas, Felipe? Entendeu? Depende de onde você vai colocar esses exercícios. Eu colocaria os dois, sabe? Depende da progressão da pessoa, porque o dinâmico depende de uma coordenação muito grande do aluno, né? Os nossos alunos não têm coordenação motora, você já percebeu isso? Então, o primeiro momento, né? Com progressão pedagógica, estático, e no segundo momento, dinâmico. E com amplitude pequena, tá? Bem legal. E mais pra frente, você poderia fazer o pedigueiro colocando uma calineira na perna e um alterno na mão. Então, existe uma progressão pedagógica até pra ganhar força de tração. Mas eu particularmente, gente, eu ficaria mesmo com a prancha lateral, que é um exercício bem simples, tá? Bem simples, e diretamente ligada à cadeia reta, porque eu ia alongar essa cadeia. Então, é interessante na prancha lateral, já que eu coloquei o braço esquerdo no chão, que eu estendesse esse braço direito aqui, ó. Entendeu? Deixa eu ficar em pé aqui, gente. Então, eu faria a prancha lateral apoiando aqui e o braço direito alongando, porque eu alongo a cadeia hipertensa e vou fazer uma contração com a cadeia hipotensa. No supercore, a gente usa essa nomenclatura hipertensa e hipotenso. Porque forte e fraco é uma nomenclatura muito pobre, porque nem sempre o músculo que é forte, ele é funcional. Às vezes, o músculo muito tenso, ele é disfuncional. E às vezes, o músculo mais alongado, ele consegue até ser mais funcional. Entende? Então, essa relação é muito importante. Pra não criar esse problema, e como eu dou curso muito pra fisioterapia e profissional de educação física, essa nomenclatura hipotenso e hipertenso, ela coube perfeitamente pra gente não criar nenhuma relação à dúbia sobre a questão do forte e fraco. Pode-se realizar o pedigueiro, prancha lateral para os dois lados, porém, aumentando o tempo de repetição para o lado compensado? Ou melhor, cara, eu vou... Quem que falou isso aqui? Pedro? Pergunta fantástica. Sua pergunta foi incrível. Eu tenho que elogiar porque é muito legal. Olha só, eu vou te ser muito honesto. Eu, quando quero corrigir, tipo, eu não faço de um lado e pro outro. Você tá entendendo? Porque na vida normal, ou nos movimentos dele natural, naturais, ou nos movimentos que ele faz no dia a dia, no treinamento, ele já supercompensa com o lado de hipertenso. Então, eu tento trabalhar só o lado hipotenso, como força. Igual, eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, eu faço um trabalho de liberação e alongamento do lado hipertenso, que seria esse lado, e faço um trabalho de força com o lado hipotenso. E faço o trabalho assimétrico, e vocês vão ver que eu consegui fazer muita coisa em 21 dias aqui com a galera, que isso não fica muito legal. Entendeu? Porque eu já falei pra vocês, eu vou fazendo, testo em mim, faço nos outros, leio, pesquiso, autor que fala sobre isso, entendeu? Eu faço isso, tá? Eu acho que é legal você ir fazendo, testando, e ver se eu tenho resultado. O primordial é você avaliar, executar, e reavaliar todo o tempo, tá? Então, gente, até aí tá tudo bem, gente? Vocês estão gostando, não estão gostando, tá ruim, tá bom? Eu posso continuar nesse raciocínio? Só me fala aí pra poder me dar um gás aqui pra motivar o véio japonês. Posso continuar nesse raciocínio? Massa. Então, tá bom, então. Então, vamos lá. Deixa eu só ligar minha câmera aqui, que eu vou, eu tô gravando os conteúdos também, gente, que eu não consigo aqui. Então, gente, olha só. Vamos lá. Deixa eu passar pra frente. Então, foi aqui que agarrou, lá no curso. Então, professor, qual braço ficaria no chão? Esquerdo, esquerdo no chão. Tales, esquerdo no chão, porque eu vou fazer, a gravidade te empurra pra baixo, e você vai fazer uma força pra trabalhar esse lado. Mas junto com a prancha, você vai alongar o braço direito. Entende? Porque eu vou alongar o lado direito e fortalecer o lado esquerdo. Tá rindo, eu sei. Tá rindo. Que massa. Carlos, ó, Carlos, fala japonês, gente. Tá rindo. Obrigado, Carlos. Vamos lá, gente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô empolgado com vocês, hein? Gente, é muito importante vocês começarem a pensar sobre isso, porque vocês precisam atacar essas pessoas quando elas chegam. A pessoa que chegou na sua aula, você já tem que tentar. Vamos pensar, olha só, vamos no caso mais grave, que é uma aula de circuito funcional. Você tem dez estações e uma delas é a prancha lateral. Concorda? Ou uma delas é um exercício de força que pode exacerbar esse movimento. Você fala com a pessoa, não, faz as quatro voltas sempre com a mão esquerda no chão. Olha que maravilhoso, você já foi específico numa aula coletiva pra um aluno seu. Entende? Então, eu falo assim para os professores de aula coletiva, quanto mais indicações e informações específicas você der para um aluno em aula coletiva, mais específico você vai ser. Então, não preocupe em informações muito complexas. Corrige o movimento, mas para corrigir o movimento com facilidade, é preciso essa análise que a gente fez agora. O análise, ele precisa de estudo, porque essa percepção rápida e lógica, ela depende de um raciocínio rápido. E esse raciocínio rápido só vem construído como? Com estudo, leitura e execução e prática. Beleza? Então, maravilhoso. Então, nós podemos falar que essa figura aqui, hoje, seja verdadeiramente verdadeira. Se você vê uma criatura desse jeito, com essas rotações internas, ali um pé pronado, um quadril rodado, assimétrico, uma escoliose desse jeito ali, você é capaz de no seu treinamento conseguir colocar exercícios para corrigir esses padrões? Me fala, porque é isso aqui que são as pessoas normais, né? Isso aí são as pessoas normais. Ninguém é retinho, aliás, nem precisa ser reto, né, gente? Para ter costura ok. Eu quero saber se você consegue. Ah, 13 anos no Japão, eu fiquei 5 anos só, Carlos. Não. Isso, Fátima, perfeito. Perfeito. Ainda não, mas vou conseguir. Romário, maravilhoso. É isso, gente, é isso. É isso, gente. Obrigado pela sinceridade. Obrigado pela sinceridade. Obrigado. É isso, é isso. Obrigado por vocês deixarem eu estar aqui, tentando passar um pouquinho que eu sei para vocês. Cara, olha isso que maravilhoso. Eu vou falar para vocês. Ah, cara, gente, eu fico emocionado, juro para vocês. Como a gente pode ser... Eu falo assim, não dá conta, pede ajuda. Entendeu? Não consegue? Conversa com alguém, não tenha medo, só não prejudique o seu aluno. Gente, eu estou realmente emocionado. Puta que pariu. Vocês me regaçaram agora. Massa. Eu gosto de gente de verdade, tá ligado? E que bom que vocês são de verdade. Muito obrigado. Nossa, gente, obrigado. Isso é maravilhoso. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Ouça. Muito massa. Que massa. Então, Arthur, eu sei que dá medo, mas a gente pode começar do começo. Ali, aqui tem uma escoliosezinha. Comece pela escoliose. Não tenta consertar o cara todo, não. Isso eu quero falar para vocês. A gente precisa começar de algum lugar. No Supercore, essa metodologia nossa é inteira, falando de correção postural, de exercícios corretivos, onde você aprende tudo isso. e é muito legal sobre isso, tá? Eu já dei Supercore uma vez no Rio, ali naquela academia no Leblon. Ai, gente, onde a Roxane trabalhava antigamente, a professora Roxane, esqueci o nome dela, da academia. Enfim, teve Supercore uma vez só. Mas olha só, que massa isso aqui. Foi muito legal, foi um ato muito legal. Tinha um pessoal muito forte, muito forte. Não, não é body tech, não. É que a Roxane trabalhava lá no fundo, não sei se ele é Leblon, final de Ipanema, não sei. Vamos lá. Uai, é só vocês me chamarem que eu vou. Então, Velox, 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 maravilhoso, na Velox. Olha só, gente, vamos lá. Então, vamos começar do começo. Então, Jorge, fica tranquilo, é só você trabalhar com segurança e consciência. Começa de um começo. Vamos pensar primeiro só aqui no tronco, tá? Primeiro, ó, o que que eu posso fazer pra melhorar isso aqui, né? Ok? Vai pensando. E vai testando e fazendo em vocês, né? Então, as rotações, essas rotações, olha que louco, né? Porque ele tem uma rotação interna aqui, total de bem inferior, né? Então, comece a observar essas rotações internas. Me fala um músculo, um grupo, uma cadeia que é rotadora externa, né? Então, muito cuidado, porque você vê as pessoas desse jeito aqui, ó, né? E você me coloca a pessoa na cadeia do todo o tempo todo, né? Eu fico chocado com isso. Aí a menina fala assim, caralho, aqui o meio da minha perna tá mole, né? Dá pra gente fazer os adutores, gente, sem ficar focando demais adutor, 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 e você cada vez mais ficar rodando internamente essas pessoas, né? Tô muito cuidado. Muito bom, Flávia. Boa fala. Beleza? Então, nós vamos conseguir, gente, fiquem tranquilos, nós vamos conseguir. Hoje eu vou dar uma, tô falando por alto assim, um pouquinho, mas se a gente estudar, vai dar tudo certinho. Lá no meu, vocês vão me chamar depois no direct, no Instagram, e a gente pode montar um grupo de estudos, vocês vão entrar, tem dois grupos, tem quatro grupos de estudos, na verdade. Então, vocês me chamam no direct, que eu coloco vocês no grupo de estudos, beleza? Se vocês quiserem, tá bom? Vamos lá, gente, trabalhe com elástica na rotação externa. Maravilhoso, é isso aí. Deixa eu só, olha aqui o que eu falei pra vocês, é isso só. Gente, isso aqui, foi correções em 25 dias, com exercícios livres. Essa minha aluna aqui é de Barbacena, online. Ela entrou no meu projeto 25 dias, de emagrecimento. Ela falou, Kenja, não emagreci muito não, eu emagreci 3 quilos, que a nossa meta era 5. Mas eu cresci 3 centímetros. Gente, e o legal é que ela fez a foto com a mesma roupa, no mesmo lugar, ficou melhor. O Carlos, olha que maravilhoso. esse cara aqui, aqui tem umas coliosezinhas. O pior dele é dor, ele é motorista, ele trabalha viajando. Ele treinava no meu grupo online, treina, e ele fazia aula nos hotéis todos, hotéis pequenininhos. Ele abria a câmera lá, na hora da aula online, e ele fazia aula, gente, no quartinho do hotel. Já fez aula até dentro de um, perto de um guarda-roupa assim, de um hotel, que era engraçadíssimo na estrada. Mas enfim. E ele fazendo, focado no exercício, o nível de dor dele diminuiu, e nós conseguimos dar uma alinhada. Olha esse quadril dele aqui, nós, eu e Deus, né? Olha esse quadril dele rodado, gente. Consegue ver? Olha a diferença desse quadril para esse quadril. Olha, aqui você vê uma rotação de quadril, quase que uma torção de quadril, olha, né? Isso aqui é uma hipelordose aqui, e aqui tem quase uma retificação. Então, faz a torção do quadril, né? Um osso, um hílio faz retificação e o outro faz a hiper, a ô gente, pronação. Então, o quadril roda, literalmente. Beleza? Um faz a retroversão, outro faz a retroversão. Nossa, esqueci essas duas palavras aqui, pelo amor de Deus. Então, um hílio faz a retroversão e o outro faz a retroversão. É esse quadril dele aqui, ó. E a gente conseguiu alinhar em 25 dias. Por quê? Porque todo o circuito que ele fazia todos os dias tinha um exercício de força corretivo. Então, é só fazer que o trem vai. Beleza? Massa. Vamos pra frente aqui. Isso. Continua ajudando as pessoas, gente. Tem que ajudar. Só dá pra passar aqui que não tá passando de novo. Tá agarrando aqui. Desculpa, viu, meninos? Aí o Rafael e o Igor. Mas é que tá dando umas agarradas aqui no meu computador. Acho que tá na frente. Ah, tá. Aqui, ó. Se rolar uma veidinha, acho que vai. Massa, Massa. Obrigado, todos vocês. Obrigado, Débora. Obrigado, Débora. Obrigado, Débora. Já vê a diferença. Maravilhoso. Famoso triângulo de Tales, né, Nelson? Não é isso? Famoso triângulo de Tales. Então, vamos lá. Gente, isso que não pode acontecer, o que eu tô falando pra vocês, de pensar em exercícios corretivos, por isso, a gente está acelerando esse processo. Se hoje vocês, quer ver? A gente pode falar de jeito muito rápido aqui. Se eu pedir pra vocês montarem um circuito funcional, vocês vão perceber que a grande... Quer ver? Vamos fazer essa dinâmica rapidinho aqui. Vamos lá. Acho que vai valer a pena. Cadê eu, gente? Vai lá. Escreve aqui no chat. Vamos fazer um circuito de... Escreve o nome dos exercícios. Escreve aqui. Um circuito de cinco exercícios. Coloca aí. Cinco exercícios pra mim. Vamos lá. Vai lá. Já que nós estamos aqui pra trabalhar juntos, vamos lá. Escreve aí cinco exercícios. Por favor, rápido. Vamos lá, gente. Rapidinho. Não, não. Escreve os cinco de uma vez só. Escreve os cinco de uma vez só, gente. Não, gente. Escreve os cinco de uma vez só. A sua aula. Escreve os cinco e manda. Não quero um exercício de cada vez, não. Escreve os cinco de uma vez. Porque o que vai demandar se a sua aula é funcional é o conjunto de exercícios. Beleza? A Roberta colocou os aparelhos. Beleza, beleza. Eu pensei em exercícios livres. Roberto, você pode mudar? Escrever exercícios livres? Se você puder, vai ser massa. Cadeira extensora, cadeira flexora, mesa flexora, puxada alta e vador. Prancha lateral, agachamento. Vamos pensar aqui em agachamento. Agachamento sumor, flexão de quadril, flexão de quadril, adução de quadril, extensão de quadril. Flexão, extensão, adução. Tá. Prancha lateral, agachamento com elevação plantar, panturrilha ali, né? Agachamento isométrico, burp completo, flexão. Remada com elástico. Abdominal supra, glúteo estendido em pé, prancha panturrilha. Olá, quem embora o plano alimentar no seu desafio 21 dias, você trabalha... Ah, nutricionista, Dilson. É nutricionista, tá? São dois nutricionistas. Uma que trabalha comigo há muito tempo já. Polichinelo. E tem psicólogo, tem psicanalista, tem tudo. Polichinelo, não, não, não. Agachamento, flexão de braço, apoio, supra, pedigueira, flexão do braço. Ótimo! Ó, que bom, né? Que a gente tem coisas aqui que eu ia falar. Isso, Rosiane, valeu. Massa. Exercícios de melhor opção. Não, não... Não vamos falar que é a melhor opção. Depende pra quê, né? Tudo é muito bom. Prancha, agachamento. Perfeito, gente. Ok. Vocês arrasaram. Olha só. Mas se a gente for fazer... Olha aqui, ó. Se a gente pegar a maioria dos circuitos que eu tô vendo aqui, deslocamento com cone... Se vocês pegarem a maioria dos circuitos aqui... Maravilhoso, gente. Roberto, você cai... Massa, com alter, agachamento. Massa, gente. Perfeito. Vocês são feras. Afundo, flexão de braço. Pedro, Juliana... Ok, gente. Maravilhoso. Olha só que massa. Vamos agora na análise. Se vocês pegarem todos esses circuitos e colocarem duas linhas de cadeia de extensão e cadeia flexora, vocês vão perceber que vocês colocaram mais exercícios de cadeia flexora. Né? Frente. Então, se você treina muito mais cadeia flexora, você está acelerando esse envelhecimento motor do ser humano. Que você está trabalhando a força de flexão. Esse é um pensamento básico de supercórdio. Pra gente conseguir dar mais longevidade às pessoas e tentar, em todo treinamento, colocar extensão. O trabalho de extensão, ele é mais chato pro aluno, porque ele não tem força de extensão nem a gente tem. Então, quando você faz perdigueiro, quando você faz supermento, quando você faz exercício de extensão, as pessoas acham bobeira, né? Mas elas não entendem que o trabalho de extensão é pra melhorar essa postura ortostática, pra que a pessoa fique um pouco mais, ou o que é? Um pouco mais alinhada. Entende? Porque, naturalmente, nós já vamos nos fechar com a idade. Naturalmente, nós vamos envelhecer em fechamento, né? Por causa da força de gravidade, a fraqueza de cadeia, a sustentação, enfim. Então, se a gente puder trabalhar movimentos de extensão no nosso treinamento, a gente pode fortalecer essa cadeia de extensão e dar um pouco mais de longevidade. Tudo bem? Vocês concordam, discordam, não gostam? Entende? E vou falar pra vocês, fazer exercícios de flexão, pra gente, é mais fácil. Então, eu falei pra vocês, a gente tem um pensamento muito rápido nos exercícios de flexão, qualquer que seja, né? E a gente tem pouco, a gente tem pouco repertório, nós temos pouco repertório de exercícios de extensão e temos um repertório gigante de flexão. Automaticamente, a gente aciona no nosso cérebro o repertório de flexão e trabalha mais flexão. e o repertório de extensão, a gente tem muito pouco. Então, cuidado pra você não envelhecer essas pessoas, eu dar velocidade ao envelhecimento motor dessas pessoas. Beleza? Massa. Vamos seguir. Mas, se por acaso eu fizer toda vez um trabalho de mobilidade, ajudaria demais. Ajudaria demais. Mas, lembrando que a mobilidade é pra você ganhar amplitude, né? Libera, mobiliza, alonga e fortalece. O força é pra você ganhar força. Entendeu? Daniel Sá, realmente aprendizado. Maravilhoso. Obrigado. Faz sentido trabalhar na minha das cadeias anteriores. Maravilhoso. Obrigado, gente. Faz sentido trabalhar a cadeia anterior fazer a eficiência. Faz. Total. 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 O Steve é isso, né? O Steve é isso. o Bom Dia é uma cadeia de extensão em excêntrica, né? Total. Quem perguntou a Priscila, né? Beleza? O Bom Dia é o que? Ele tem concentra, mas ele tem uma excêntrica muito forte, né? Sim, total. Vocês estão raciocinando super bem. Obrigado. Vou agradecer vocês toda hora, gente. Vocês são muito incríveis. Vamos pra frente. Então, olha só que legal. Tem alguma técnica aí pra demonstrar pelo menos dois ou três? O que que você tá falando? O que você tá falando? Exercícios corretivos? O Superman, cara. O Superman, para que diz? Tudo que for extensão é legal. Libera, mobiliza, alonga e fortalece ou fortalece, alonga? Não. Alonga e fortalece. Eu vou ter um slide falando sobre isso, tá, Cintia? Essas são as bases do Supercore. Se você for usar essa sequência em algum lugar, porque isso tá no nosso manual, você vai colocar isso que são as bases do metodologia Supercore. Eu preciso que vocês utilizem essa referência, por favor, tá? Se vocês forem usar alonga, tem um slide sobre isso, calma aí. Vou chegar lá, vocês estão muito afobados ou mais ainda. Gente, obrigado, vocês estão interagindo pra caramba. Estou dentro do sistema do meu treino de jiu-jitsu seu uso. Obrigado, cara. Daniel, maravilhoso. Gente, então, olha só, aqui estão as pessoas. Aqui estão as pessoas. E isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é o plano sagital, porque as pessoas podem ter uma lordose, uma hiperlordose com uma escoliose imensa. As pessoas podem ter uma cabeça protusa e uma escoliose no plano frontal imensa. Então, aqui está facilitado só no plano. Ok? Massa. Pra gente entender tudo que eu tô falando, é necessário que você tenha o conhecimento de biotensigilidade. O que é biotensigilidade? A biotensigilidade, ela parte do contexto em que o seu corpo tá? É um complexo de tensão e compressão. Então, todos os movimentos acontecem através de compressão e tensão todo o tempo. E essas forças são controladas por todo o nosso sistema sensório-motor. Essa estrutura que tá na figura mostra claramente isso. É como se a gente, se você pensar, se você eliminar do seu corpo o tecido conjuntivo, a fáscia, os tendões, os ligamentos e o músculo, os ossos caem. Concorda? Caem. Então, olha só que massa. Então, pra eu conseguir manter os ossos alinhados, eu utilizo da tensão de músculos e tecido conjuntivo e fáscias. E essas tensões, elas podem ser variadas, criando várias formas onde elas estão totalmente interligadas. Então, aquela frase da Mesieres, onde qualquer tentativa de correção local pode gerar uma referência à distância, é puramente real, quando você traz o conceito da biotensigridade. Ok? A tensigridade, não a biotensigridade, mas a tensigridade, ela vem de um conhecimento da arquitetura, mais especificamente por esse arquiteto Bookmaster Fuller, que fazia ou faz aqueles projetos de pontes suspensas, né? Com cabos, e você fica pensando, como que esses cabos, essa ponte não cai? Então, veio dali esse pensamento e algumas obras de arte em relação a isso. Na natureza, nós temos o pescoço da girafa. Como que esse pescoço não serra, não decepa, ou ele não desliza literalmente aquele pescoço daquele tamanho? Porque quem segura aquilo é a biotensigridade, assim como o nosso corpo através de tensões. Então, eu posso ter momentos ou posso ter tensões diferenciadas. E se eu tenho tensões diferenciadas, o meu corpo acaba funcionando de forma diferente, ou para um lado, ou para o outro lado. É isso mesmo que sim. Então, se eu estou totalmente tenso certinho, eu estou assim. Mas se eu tiro uma tensão de um lado só, eu fico com um lado menos tenso, e o outro mais tenso. Se eu vou para o outro lado, eu vou caindo, literalmente. esse jogo de tensão e elásticos é muito importante no nosso corpo. Essa é a famosa biotensigridade. É um conceito que precisa ser muito estudado, mas é um pouco mais complexo, mas vale a pena mais para frente a gente estudar sobre isso. Bom, isso aqui eu gosto de falar porque a gente não usa o teste sempre levanta. Vocês usam slowdown, teste slowdown? Já usaram alguma vez? vocês apontem um exercício de extensão. Não. Gente, essa é uma avaliação fácil, validada, e ela é fácil. A pessoa tem que levantar do chão e sentar sem encostar a mão no chão. Não, não é sem encostar. Tentando ele evitar o uso máximo de apoios. Então, assim, ela começa em pé a pessoa e ela desce. Se ela encostar, uma mão perde um ponto. Você começa com dez pontos. Se encostar uma mão, dez pontos, um ponto, desculpa, vou repetir tudo de novo porque eu me embolei todo aqui. Você começa em pé com dez pontos. Se você descer e colocar uma mão, perde um ponto. Um joelho, mais um ponto. Mais um braço, um ponto. Colocar a mão no joelho é mais um ponto. Se gerar mais um ponto de apoio, é um ponto. Ok? Então, é muito importante que você faça isso, esse teste. Por quê? Durante essa pesquisa que eles fizeram, acho que foi 14 anos, e essa pesquisa, gente, foi feita no Rio de Janeiro, sabia disso? Na FNJ, em 2014. E o mundo inteiro usa isso como teste de longevidade e nós do Brasil não usamos tanto. Olha que louco isso, né? E fora do país eles usam bastante. O mais engraçado disso tudo, o mais tenebroso disso tudo, é que durante essa pesquisa, acho que foi 14 anos mesmo, as pessoas que tiveram notas abaixo de 5 pontos, grande parte delas faleceram. Entendeu? Tem que adaptar. Lembra que isso é um teste feito não com idoso, beleza? Então tem várias adaptações, obviamente você tem que adaptar, né? Eu tenho uma luta de 72 que ela não deixa mais eu segurar ela pra levantar, ela só levanta sozinha, entendeu? A minha mãe também eu gravo ela direto fazendo o levantamento de 82. Mas é bom que você faça isso. Você pode levantar e sentar da maneira que você quiser, só não pode encostar a mão no chão e o mínimo de apoio. A forma mais fácil é essa aí, cruzando a perna. Entendeu? Você vai usar esse mesmo teste, Denise, porém você vai deixar a pessoa colocar mais apoios, entende? O mesmo teste, então você vai fazer a pessoa descer de uma forma mais natural. Primeiro vai descer e colocar a mão no chão, colocar a mão numa cadeira, entende? E não precisa fazer esse teste especificamente, porque esse aqui são testes para as pessoas para ver longevidade, né? Vamos agora, gente, falar uma coisa muito prática. Fazer um teste de longevidade no idoso, eu acho que vai ficar muito legal, não. Pode ser um preditivo de morte pra ele, não vai ser legal. Porque quanto mais idosa a pessoa fica, mais prós da morte, ela está, entendeu? E ela não está afim de vivenciar a morte, não. Então, não faz teste de longevidade para idoso, não, gente. O cara já está na boca da morte ali, você está doido? Mexe com isso, não, tem outras coisas para fazer, esquece. Faça fortalecimento de glúteo médio, agacha, levanta, esquece, teste de longevidade com idoso, gente. Ó, você quer bater na cara do cara que, ó, você vai morrer daqui a dois anos? Pelo amor de Deus. Não, né, gente? Não, mãe. Jesus, toma conta. Vocês são engraçados demais. É todo mundo igual, né, gente? É carioca, é mineiro, é gaúcha, é tudo igual. Meu Deus do céu. Vocês estão rindo, né? Vocês estão fazendo, né, cambada? Tenho certeza. Você tá vendo aí, Igor, o povo fazendo teste de longevidade com idoso. O teste, não, não prejudica. Ela pode criar, poxa, bem interessante esse conteúdo. Perceba o quanto eu sou travado com força. Estou pensando há 10 anos, não perdi isso, na verdade. Obrigado, Anderson! Obrigado. Eu também aprendi. Aprendi estudando outros autores que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Isso, gente, só não faça com os idosos, tá bom? Que lição tirou desse custo total. Não faça teste de longevidade com idoso. Bom, se guardar isso, já tá muito bom. É desse jeito. Vamos lá, gente, ó. É muito importante. Eu tenho quanto tempo, Rafael? Muito tempo ainda? São 2h20, tem mais um tempinho. Nossa, já passou duas horas? Já. O relácio tá muito rápido. É porque tá bom demais. Aí tá passando tempo aqui batido. Não é aí, galera do Rio de Janeiro. Vambora, meu povo. Que hora que eu termino? Então, 2h30? Vai de... Vai até as 3h, né? Ah, vai até as 3h? Isso. Até as 4h? As 4h? 1h4h. Até as 4h. Desculpa, até as 16h. Eu vou até as 16h, né? Isso. Não, tem uma hora e meia. Nossa. Falta bastante conteúdo ainda. Ux, não, eu tava achando que eu tava acabando aqui. É... O pessoal já tá deixando até o professor Kenji sem ar, gente. O homem já tá dando uma respirada fundo ali, já. Não, porque eu tô... Nossa, gente, tem muita coisa pra falar e eu tô sem tempo. Mas, enfim, vamos continuar. Então, gente, falando disso tudo que a gente falou que tem agora, é muito legal ver tanta gente integrada e tá aqui... Eu tô com o chat aberto, meninos, pra eu poder ver essa... Eu gosto de interagir, sabe? Eu tô todo o tempo, assim. Que eu consigo ver que eu tô dentro de uma sala de aula. E eu... Por isso que eu deixo aberto aqui as duas coisas. Enfim. Pessoal, de tudo que a gente tá falando, a gente tem que pensar, o todo o tempo, que você tá lidando com o ser humano. Tá bom? Esses treinadores, quando a gente fala de treinamento esportivo, eu não sei se você vai perceber até agora, até nesse momento da nossa vida, o treinamento esportivo encarou agora o ser humano como ser humano. Aquela história da Simone Bauer foi perfeita, foi um marco na história do treinamento. Porque a maior estrela da ginástica unica resolveu não participar da final pelo país, porque ela não estava psicologicamente bem. Olha que maravilhoso. E ninguém sequer falou alguma merda. Porque conseguiram observar e entender que realmente as pessoas precisam de tempo. As pessoas precisam estar bem. As pessoas... Exatamente. Eu tô até arrepiando, porque as pessoas tinham que simplesmente dar o melhor dela. Vou falar palavrão. E foda-se. Aí, as pessoas terminavam as... As pessoas terminam as carreiras um pouco... Era muito cedo que terminava as carreiras. As pessoas ficavam os atletas obesos, ou então completamente todos arregaçados. Enfim, parte motora completamente arregaçada. E não conseguia nem ver mais esporte na vida. Eu tenho amigos ex-atletas de alto nível que são assim... Eles não conseguem nem jogar vôlei mais de brincadeira. Então, hoje, no esporte de alto nível, já tá acontecendo isso. E nós, os professores de academia, professores de praças, parques, escola, de todos os públicos, a gente mais do que nunca precisa entender essa frase do Pavel. Pavel Collar é um ator, um autor que tá longe da gente. Existem pouquíssimas escolas no mundo que falam dele. Mas quem fala dele é o Leste Europeu ali. Ele é tcheco. E ele... Eu só conheci o Pavel, assim, o conteúdo dele através de um curso chamado DNS, que é um curso de regressão motora pra correção postural. Eu fiz, gente, todos os cursos que vocês pensarem de correção postural que existe, talvez no mundo faltam vários ainda, mas todos que eu poderia, quis fazer assim e consegui fazer, eu fiz pra poder construir esse conhecimento do Supercore, tá? E o DNS foi um conhecimento extremamente massa. E eu tive de encontro com esse autor que eu não conhecia. Essa frase é tão simples, né? Mas a gente não usa. Cada corpo tem uma história pra contar. E é verdade. E essa história, ela pode ser uma história pessoal. Ela pode ser uma história emocional. Ela pode ser uma história de trabalho e pode ser uma história esportiva. a gente chama de outras coisas, talvez. Mas eu acho bonito isso. Cada corpo tem uma história pra contar. E a gente recebe o aluno e não quer saber de onde o cara vem, como que o cara trabalha, se é sentado, se é em pé, né? Se uma vez ou outra você pergunta como é que tá aí, tá beleza? Se um dia ele chega com o cabisbaço e aí como é que foi no trabalho, beleza? Não! Vamos treinar! Tudo é vamos treinar! Vamos treinar! Cara, tem hora que o cara quer sair tomar uma cerveja com você e pronto. Entendeu? Ah, pessoal, vamos dar uma cervejinha ali e conversar? Você tem certeza? Cara, então vamos fazer três abdominais aqui e a gente toma uma cerveja. Pode ser? Ou então a gente faz dez minutos de esteira aqui, quinze minutos e uma cervejinha. Pode ser? Beleza. Cara, qual o problema? Você sai dali com o cara e toma uma cervejinha com ele e toma o seu suco, sabe o que você gosta de tomar? E tá tudo bem. Sabe? A gente precisa entender muito essa história do personal. O nosso, muitas vezes, a gente tá muito focado só na estética a todo tempo. A gente quer mostrar resultado pras pessoas os resultados estéticos todo o tempo. E não! Os resultados vão além disso, gente. Os resultados são... Os resultados são... Também acho que tomar vitamina... É, cara. Então, assim, é muito louco isso, gente. A gente precisa entender esse processo. A gente parou. Parou esse negócio de alta performance excessiva. Entende? Parou. Sabe quanto que eu aprendi isso? Na pandemia, quando eu comecei a tomar vinho. Eu não tomava álcool. Zero álcool. Zero? Zero álcool. Até... Eu tenho 55 anos. Na pandemia, eu comecei a tomar vinho. Uma amiga minha, uma aluna minha, falou, Kenji, você é muito Caxias, você é muito não sei o quê. Cara, vai ficar trancada em casa. Minha casa é pequenininha aqui. Você vai... Toma esse vinho aqui, cara, e assiste esse canal. Botou um canal chamado Circle. Vou mandar pra vocês que é maravilhoso. É um canal que eles pegam um DJ incrível, levam pra um lugar incrível, e aí, ou acontece uma festa, ou fica o DJ tocando, e são sets fantásticos. Você faz uma viagem. Cara, eu parei pra pensar. Falei, cara, eu vou parar de ficar cobrando excessivamente uma performance, alta performance dos meus alunos. Ninguém é atleta, cara. E mesmo se fosse também, até os meus atletas de fisiculturismo, eu sempre questiono eles. Você tem certeza que você vai continuar aqui? Porque você sabe que vai subir no palco? Você vai ganhar um pacote de Whey. é só pra você ler isso. Entende? O seu prêmio vai ser isso. E eu falo, os caras, não, quero continuar, então vamos embora. Então, eu deixo muito claro sobre isso o tempo todo. Entendeu? O cara, mestre, sai da dieta. Tá feliz? Tá bom. Você tá feliz, tá bom. Não sai da dieta e fica triste, não. Se for sair da dieta, meu filho, fica muito feliz. Entendeu? Então, assim, a gente pensar esse slide é sobre isso. Sabe? É o funcional, literalmente integrado. O funcional literalmente integrado. É integrar cabeça, emoção, corpo. Entende? É você estar perto do seu aluno, estar próximo do seu aluno. Eu acho que nós temos a capacidade de mudar a vida das pessoas de várias formas. E você, tendo próximo, não vou falar assim, ah, o professor é um psicólogo. Não, nós não somos psicólogos. Nós somos personal trainers, profissional de educação física, a gente não é psicólogo. Se você tem função psicóloga, você é psicólogo. A gente pode ser um treinador comportamental, tá? Beleza? Só pra gente, se você for formado em psicologia, você é um psicólogo. Se não, você não é um psicólogo. Tá bom? Mas nós podemos ser treinadores comportamentais, sim. Pra isso, a gente vai ter que estudar um pouco de neurociência, né? E a gente poder entender esse processo que eu tô falando pra vocês, que vale muito a pena. E é isso, gente. Vamos enxergar as pessoas como seres humanos. Ok? Maravilhoso. Bora. Olha só, isso aqui são autores, gente, que não tá na nossa faculdade, não tá no nosso dia a dia, nem na fisioterapia. São autores que eu fui descobrindo em vários lugares no momento do meu estudo, que são autores que hoje Michael Bolle é falado, Gary Cook é falado, Paul Cech é falado também, alguma coisa, né? A Sheila Sarma é falada na fisioterapia por causa do SDM, da síndrome de dominância muscular, né? Mas os outros não são falados. Então, se vocês quiserem esses de verdinho aí, ó, eu acho que são os mais específicos, enfim, mas eu gosto de todos, eu leio todos, gosto de todos. Ensinador comportamental é uma especialidade, você pode fazer uma pós em ensinador comportamental. Tá rolando uma pós, enfim, é. Obrigado, Silene. Vambora, então, gente. Mas, manda, depois eu posso deixar meu contato aqui, né? O pessoal me chama e eu mando pra vocês isso aqui, tá bom? Fica legal. Então, vocês mandam o direct pra mim, vai ser maravilhoso. Tela pintada. Gente, olha a Aida Rolf, que linda. A Aida Rolf, ela falou assim, você não pode ir além do corpo, tá? Ao menos que você liberte. Olha que maravilhoso. O que quer dizer isso? Liberação miofacial. Eu só consigo fazer, ter mais amplitude se eu conseguir, gente, libertar o meu corpo. Entendeu? Vocês estão afim de fazer uma prática? Eu posso fazer uma prática, Rafael? Eu vou afastar aqui a câmera. Pode, com certeza. Vocês estão afim de fazer uma prática? Pra entender essa fala? Para o meu corpo. Quem topa? Então, vocês vão topar? Gente, vocês vão... Estão dentro da minha casa agora. Vocês já estão dentro da minha casa. Eu dou aula online aqui, nesse lugar aqui, que é na sala de casa. meu grupo de pessoas não me conhece bem. Então, vamos lá. Deixa eu redor pra cá. Vou deixar o chat aberto, que eu vou vendo o que está acontecendo aqui. Gente, vamos fazer uma prática muito incrível. Simples e fácil. Eu estou meio cheio de estômago. Não, menino. Ninguém vai soar, não. É prática de liberação miofacial e ganhar... Nós vamos fazer uma prática de liberação miofacial básica pra gente ganhar amplitude de movimento. Vocês estão me enxergando aí? Vocês conseguem me enxergar o corpo todo? O som está bom, gente? O som está bom, Rafael? Perfeito. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer... Vocês vão tentar aí, de alguma forma... Mas siga exatamente o que eu vou falar. Tá? Não bula nada. Vocês vão fazer o seguinte. com os pés unidos, joelho hiperestendido. Joelho hiperestendido. Bem esticadinho. Você vai tentar colocar a mão no chão. Vai no seu máximo. Cada um no seu máximo. Vai. Cada um no seu máximo. Vai. Com o joelho bem esticado. Tá? E vai. Não força. Deixa natural. E segura. Eu quase encostei a mão no pé. O pior. Estão todas... E vê se você tem a simetria do braço. Deixa natural. Não força. E vê se você tem a simetria. Mas o principal é você guardar aí o tanto que você foi até o chão. Beleza? Beleza. Ok. Marcou? Massa. Agora vamos lá. Primeira coisa. O que eu falei dos... dos pilares que supercordam? Libera, mobiliza, alonga e fortalece. Então, libera. A gente não tem aqui uma parede de liberação. Incrível. Eu tenho lencinha, mas não tem aqui. Na sala de aula, às vezes, você não tem. Eu ando com a minha bolsa, mas nós vamos usar a mão. Massa, você vai fazer o seguinte. Faz a mão assim. E você vai começar a se lavar com a mão. Use uma certa força e passa no seu corpo inteiro. Dê preferência, gente. Seguindo as linhas das... O quê? das cadeias e das suas fibras musculares. Agora vem um pouco aí de anatomia palpatória. Vamos entender de anatomia, hein, gente? Porque eu falo pra vocês, no curso de liberação, o povo vai fazer o curso de liberação, eles não sabem direção de fibra. E são formados muito tempo. Dão aula. Eu falo, cara, se você não sabe a direção da fibra, como é que você sabe que o movimento tá acontecendo? Né? Mas é tudo só colicopia. Contra o V, contra o C. não tem raciocínio. Vamos lá. Passa assim, ó, a mão. Usa com muita força, tá? Cada um seu limiar. Vai passando. Isso, ó. Agora vem pro peito. Assim, ó, peito. Deixa eu tirar o microfonezinho aqui, gente, peraí. Vocês vão passar no peito oral, assim, ó, fazer um X mesmo, pra cá e pra lá. Aperta, gente, ó. Passa nas linhas. Isso. E aí, como que nós temos as cadeias cruzadas, você vai passar, ó, no Serap, que é o famoso os cachecóis do corpo aqui, ó. Passa assim, ó. Isso, cruza. E agora vem aqui em cima, se não conseguir chegar, passa em cima. Isso tudo aqui é a cadeia anterior, né? Não é isso? Aí vem aqui no seu quadríceps, ó. Quadríceps. Quadríceps. Passa, doutor. Passa a mão no doutor. Pode descer e subir se quiser. Lateral, né, banda tibial. Passa bem. Vem aqui no seu glúteo agora. Passa assim, ó. Passa a mão. É literalmente passar a mão, ó. Puxa na direção das fibras. Maravilhoso. Já tá aqui, passa a mão no posterior com força, ó. Também. E aí vai ali embaixo na panturrilha e passa na panturrilha. Aí, agora, vocês vão fazer o seguinte, ó. Faz o estívio, coloca a mão atrás, lateral, e sobe no estívio, alisando a perna toda até no glúteo. Coloca a mão mais atrás, faz o dorso da mão assim, ó. Puxa e passa atrás da perna. Agora, vai mexer de novo por dentro, ó. Por dentro panturrilha. Passa forte, passa forte, passa forte por dentro e puxa. Agora, olha só que massa. Você vai vir aqui nas inserções com a mão assim, ó. E passar nas inserções. Aonde você achar que tem inserção e você sabe que tem, aqui da banda de tibial, você vai passar. Depois passa, é como se fosse íntimo de raspagem. Raspa o tendão patelar, a inserção aqui, ó, na tuberosidade da tíbia. Depois aqui, ó, na patinha de ganso, ó. Raspa a patinha de ganso. Ok? Ok? Isso. Depois raspa aqui atrás, a perna, nos tendões dos flexores. Dos dois lados, ó. Massa! Vai na outra perna, gente. Raspa. Ó, pata de ganso. Raspa. Tendão patelar. Ok? Banda de tibial. Massa. Ok. Agora eu fiz. Liberei. Agora eu vou mobilizar. Mobiliza a articulação primeiro, ó. Rotação interna e externa. Agora o ombro. Rotação interna e externa, ó. Ombro. Beleza? Beleza? Quadril, rotação interna e externa. Ó. Gira. Então agora eu mobilizo. Quadril, esquerdo, interna e externa. Maravilhoso. Agora vai o joelho, o tronozeiro, faz aquela dancinha aí que a gente fazia antigamente. Hoje ninguém faz na academia mais isso, né? É engraçado. O jiu-jitsu o pessoal faz, mas a musculação o povo não faz. Ó. Agora joga o seu joelho pra frente, mobiliza o tornozeiro e volta, ó. Ó. Mobiliza o tornozeiro embaixo, ó. Isso, ó. Massa. E agora o tronco. Mobiliza o tronco assim. Lateral. Gira. Eu, particularmente, gosto de mobilizar o tronco global. Eu não fico fazendo só aqui, só aqui, ou rotação. Eu danço com o tronco, ó. Faz isso, ó. Dança com o tronco. E mobiliza o tronco todo. Gira. Gira grandão. Beleza? Cabeça. Mobiliza a cabeça. Mobilizando. Gira grande. Ó. Flexão lateral. Cinco minutinhos. Agora vamos fazer o retesting. Vamos retesting? Bora. Juntos os pés. Joelho hiperestendido. Desce. Me fala, o que aconteceu? Ó. Eu botei a mão no chão e botei os dedos no chão. Ó, gente. Olha aqui. Botei a mão no chão. Isso não é magia. Como diz o outro. Isso é fisiologia. Ai, ai. Já que pensei. Foi bom pra vocês aí? Deu certo? Quem tem rolo de liberação, pode fazer com rolo de liberação. Tá vendo? Gente, impressionante, não é? Show, não é, gente? Não. É muito louco isso. Tinha colocado os dedos. Ah, gente. Para de ficar elogiando que eu fico... Eu sou um chorão. Eu emociono muito fácil. Gente, que sucesso. Olha que massa, cara. Gente, o que eu fiz agora? Uma liberação miofascial pré-treino. Que é uma liberação rápida e superficial. A liberação pré-treino. Impressionante. Gente, até eu. Olha que maravilhoso. Você fez isso antes de dormir. Quando você acorda. Antes do treino. Né? Então, tudo isso. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas... Gente, a certificação do Code Super Core vai ter em BH agora. Mas a gente pode conversar depois aí. Fazer no Rio de Janeiro. Quem tiver academia, espaço e tudo. Não sei. Vão pensar. Tá? Ó. Já falei para vocês. Fui na Velox só. Não é legal? Ô, meu Deus. Eu vou falar para vocês assim, ó. Eu acho isso incrível. Enquanto vocês dão uma abertura para isso. Eu preciso que vocês entrem no grupo de estudo. Primeira coisa. Tá, gente? Então, vocês vão assim terminar aqui. Me manda mensagem lá no Instagram. Que eu coloco vocês no grupo de estudo. Tá bom? Massa? Então, tá. Eu não sei se... Enfim, enfim. A celebração funciona. Já fiz um teste com... Exatamente. 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 Ô, Rafa. Eu posso fazer... Colocar o QR Code de grupo de estudo aqui? Não, né? É mais fácil depois vocês me chamarem no Instagram, né? É mais fácil o pessoal depois chamar de forma individual lá no Instagram. E você divulgar lá. Tá. Pessoal, então vocês me chamam no Instagram, tá? Massa. Fizeram? Curtiram? O mais importante disso aqui, que eu fiz agora, é vocês fazerem todos os dias. Beleza? É vocês fazerem todos os dias. Parece bobo, idiota. Mas não tem nada de bobo e nada de idiota. Tá bom? Então, pode mandar nos dois, porque tem duas pessoas olhando pra mim e eu consigo ver. Massa, gente! Essa aqui é uma frase que eu amo bastante, que é o do fundador que criou a FMS, o Gray Cook. Ele fala assim, se a fundação for deficiente em instabilidade e mobilidade, resultará em movimentos ineficientes e há perda de energia. É o que nós chamamos de eficiência. O que ele tá falando é, não tem eficiência, gasta mais energia. E essa é uma frase minha, que há um tempo atrás, eu fiquei pensando em algumas pessoas que estavam reclamando que elas tinham torcicolo na hora de dar ré no carro. Aí eu peguei e argumentei em voz alta. Eu falei, gente, as pessoas não têm nem os movimentos básicos que elas precisam. Aí eu falei, nem a necessidade básica tem. Aí um aluno meu de curso falou, professor, você acabou de falar uma frase incrível. Eu falei, qual foi, Rafael? Chama até Rafael. Ele falou assim, o movimento deve ter no mínimo o tamanho da sua necessidade. Falei, cara, verdade. Vai virar uma frase nossa, então, pra gente falar sobre isso. E é muito verdade. A gente não tem, nossos alunos não têm nem o mínimo da necessidade de movimentação. Tá bom, gente? Chama no Instagram, manda mensagem lá. É só mandar mensagem que eu coloco vocês no grupo. Vamos lá? Nossa, tem coisa pra caramba, gente. Vamos falar, então, de centro de gravidade. Então, nós fizemos a liberação e percebemos que a liberação, realmente, a gente consegue ganhar amplitude de movimento. Fala igual, Vento. Aqui começou. Então, gente, olha só que massa. Vocês já pararam pra pensar sobre o centro de gravidade? Já pararam pra pensar que a cada movimento que você executa, o seu centro de gravidade vai pra um lugar diferente e você tem que distribuir massas pra equilibrar. A estabilidade tá muito ligado ao... Onde está o meu centro de gravidade? Quando eu crio movimentações que precisam de estabilidade, é porque o meu centro de gravidade deslocou do centro dele. Então, e a gente precisa ter, com aquele olhar clínico, pra onde foi o centro de gravidade, quando eu fiz um avião, quando eu coloquei o que é de bananeira, né? Quando eu fiz o handstand, quando eu fiquei unipodal, quando eu agachei com os dois pés, quando eu levei a mão pra cima e fiz o overhead, né? Onde está o meu centro de gravidade? O que é mais difícil executar com o braço pra cima que o braço pra baixo? O meu centro de gravidade deslocou. E isso é muito importante a gente poder conseguir avaliar isso aqui. Tá bom? Massa! Então, esse conhecimento que eu tô colocando aqui agora nesse slide, vocês têm a obrigação de saber. Qualquer pessoa que trabalha com treinamento funcional precisa conhecer... Isso aqui é a mesma coisa os dois, tá? Só que são formas de apresentar diferente. Precisam saber dessa pirâmide de articulação do Greg Cook, Michael Bolle e Lee Botton, tá? Eles começaram a observar isso em 2008. Em 2010, fizeram a primeira abordagem diretamente. E depois eles foram melhorando isso aqui. Mas, enfim. Cara, foi bem antes. Foi em 2004, eu acho. Tenho que só conferir a primeira abordagem. Mas, enfim. O que eles falam? Isso aqui é o famoso joint-by-joint approach, que é a pirâmide de articulações, né? Baseadas em mobilidade e estabilidade e direcionando para a funcionalidade humana. É louco, né? Quando a gente pensa e fala isso. Mas, se você pensar isso e observar claramente, você vai entender que realmente tem uma lógica. Tá? Vou só acender a luz aqui. Minutos. Um minutinho, gente. Só um minutinho. Agora foi. Só um minutinho, gente. Espera aí. Então, olha só. A gente precisa entender que essa lógica da pirâmide de articulação é muito verdadeira. Então, de novo, repetindo. Essa é uma teoria e praticamente, né? Da teoria joint-by-joint approach, que é do Michael Bohr, Lee Botton, tá? E Greg Cook. Enfim. Cada articulação tem uma interdependência da outra, entre mobilidade e estabilidade. Vamos começar do tornozelo. E outra coisa. Entre as articulações, todas elas fazem mobilidade e estabilidade. Mas existe uma predominância para considerar um corpo funcional. No tornozelo, nós precisamos de muita mobilidade, né? Para que a gente consiga fazer dorso-flexão, flexão-plantar, e você consiga correr, caminhar, saltar de forma funcional. O joelho precisa de estabilidade, muita estabilidade, para sustentar essa quantidade de impacto e exercícios. O nosso quadril precisa de mobilidade, né? Precisa de tudo, tá, gente? Mas como predominância, mobilidade. Para a gente ter amplitude de movimento e conseguir atingir amplitudes maiores, talvez mais eficiência na movimentação. A nossa lombar, onde está o nosso centro de força, o core, o centro de gravidade, né? Precisa de estabilidade. Ali é o ponto de cruzamento das cadeias musculares, dos trídeos anatômicos. Nós precisamos de muita estabilidade. O tórax, por incrível que pareça, precisa de mobilidade. O nosso tórax tem quase zero de mobilidade. Nós mobilizamos pouquíssimos. Nem para respirar, a gente utiliza bastante o nosso tórax, né? Nenhuma expansão, a gente executa ela corretamente, não utiliza. Quem dirá? Rotações e flexões e extensões. Então, por isso que o trabalho de mobilidade de tórax é muito importante. E a cervical, estabilidade. Beleza? Tudo isso em conjunto, cada um trabalhando a sua predominância de forma coerente, eficiente, deixa o corpo muito mais funcional. Massa? Beleza! Vamos lá! Então, acho que hoje, quando vocês observam uma pessoa agora em avaliação física, eu tenho certeza que hoje vocês vão enxergar as pessoas diferentes depois de tudo que eu falei. e não vão? Porque não dá para ver uma pessoa assim, agora, desse jeito, e achar que é só fazer um exercício X tal no aparelho que vai corrigir. Concorda? Então, por exemplo, quando eu vejo essa pessoa de frente, olha aqui, esse cara aqui, esse aqui é bem clássico daquilo que a gente falou da prancha lateral, da escoliose, né? De frente, você já está vendo a escoliose dele aqui, uma crista ilíquida direita elevada, uma crista ilíquida esquerda baixa, a simetria dos membros completamente diferenciada, uma cabeça protuosa, enfim. Então, é muito louco. Uma rotação de tronco, você pode ver aqui, os cotovelos, um mais afastado e o outro mais próximo do nosso rosto, enfim. Então, a gente consegue ver muito diferente. cervical estabilidade, que eu falei. Massa. Alguns testes básicos, dinâmicos, que você pode observar no seu dia a dia, né? O agachamento. Você consegue observar no agachamento várias falhas no padrão motor. Quando a pessoa agacha, você consegue ver se ela flexiona o tronco muito à frente, né? Se ela não consegue descer muito, se o tornozelo não mobiliza muito, né? Olha esse tornozelo aqui, quase que reto e aqui mobilizado. Professor, a pessoa que tem o osso externo elevado, tem como registrar isso? Não. A lista é estrutural, Isaac. É muito louco. Tudo que é estrutural, por isso que a gente tem que pensar o seguinte, não fico louco da correção, não. Porque tem correções estruturais que a gente não consegue mexer. Entendeu? As formas ósseas é difícil e não vale a pena nem se mexer. Tá bom? É difícil. Não tem jeito, é osso, né? É cirúrgico mesmo. Entendeu? Então, olha só que louco isso aqui, ó. Os agachamentos. Se você observar a pessoa de costas, você consegue ver as quedas da bacia, as assimetrias, né? Um valgo dinâmico, uma pisada, protusa ou supinada. Você consegue observar isso. Agora, observar talvez seja não tão fácil. O mais difícil é você interpretar e avaliar e transmitir transmitir isso em corretivos, né? A avaliação, às vezes, ela é fácil. Você observar, você enxerga. Mas e a prescrição? Como que você prescreve em corretivo, né? Sendo realmente eficiente? Porque, igual eu falei pra vocês, ultimamente, nas minhas palestras e cursos, o que tem acontecido são as pessoas utilizarem exercício que estão exacerbando cada vez mais os padrões alterados e não corrigindo. Por quê? Porque o vetor de força engana a gente. E isso é uma falta de conhecimento de física, de biofísica, de biomecânica que nós não podemos deixar de ter. Senão, a gente não vai fazer corretivo efetivo. Ok? Nesse último curso que eu falei pra vocês, as pessoas que prescreveram, todas elas aumentaram a escoliose, o grau de escoliose do cliente. Todas. 100%. Olha que loucura isso. Né? Então, você fazer um teste desse aqui, da passada, e entender, quando eu tenho uma adução aqui do joelho, o joelho entra, que tipo de exercício que eu tenho que trabalhar pra melhorar isso aqui dentro de um padrão de uma aula coletiva de funcional, por exemplo, ou uma aula individual? A aula individual, eu nem falo, que é a obrigação do personal trainer saber prescrever corretivos, né? De todos nós. Porque você tá ali com o personal, ok? Mas a aula coletiva, que tipo de exercício você consegue fazer que você consegue dar um comando pra corrigir esse valgo dinâmico aqui, né? Aqui é um teste do Tendelenburg de queda da bacia, né? Que tipo de exercício que eu posso fazer pra melhorar, né? Esse glúteo médio aqui, ó, que deixa a bacia cair muito, não contrai pra segurar e alinhar. Cuidado que tem um exercício muito engraçado que confunde a gente isso aqui. Geralmente as pessoas fazem pro lado diferente, tá? Isso aqui é batata. No curso eu falo sobre isso aqui e a pessoa prescreve completamente o contrário que é aquela elevação pélvica lateral subindo o degrau, sabe? Mas enfim. A gente conversa lá no grupo, tá? Vambora. Olha isso aqui, ó. Aqui são as bases do supercore. Libera, liberação facial, mobiliza a mobilidade, alonga a cadeia hipertensa e fortalece a cadeia hipertensa. E depois o quinto passo você integra. O que que integra? É a especificidade. Eu vou levar esse treino no esporte, entendeu? O cara é motorista de automobilismo. Vou fazer todo o corretivo e o treino específico onde esses corretivos podem entrar em exercícios específicos dele ali. Entende? Jogador de gol, jogador de vôlei. Ou então a pessoa trabalha numa cadeira, numa mesa que roda só pro lado direito porque a mesa dele encostada na parede. Entende? A dona de casa. Aí você vai colocar todos os corretivos aqui, essa ordem de corretivo direcionada pra especificidade daquela criatura que você tá atendendo. Vamos falar de liberação miofacial e entender esse processo aqui. A liberação miofacial ela é de extrema importância e o que a gente conhece e o que a gente sabe de liberação miofacial é isso aí. A gente sabe hipnísio. Quando sabe? Né, gente? Aliás, vamos até puxar a olhada vocês. Nem todo mundo sabe, né? Mas o hipnísio que é a fáscia que encobre a musculatura toda, né? É a nossa fáscia que junta ali no tendão com o endomísio, perimísio e hipnísio e cola no osso. Tudo é fácil. Então, tem aqui, ó, endomísio, né? Perimísio que envolve o feixe, tá? Epimísio que envolve o músculo. Lá na pontinha que é o tendão, juntou todas as fáceas e virou o tendão. E mais, a junção do tendão no osso aqui, como é que você pensa fisicamente, como é que esse tendão fixa no osso? Bate o martelo? Não, né, gente? São os tecidos que interagem. Então, o tendão que é conjuntivo, né, que é fácil, interage com a fácil do osso que é o periósteo. Então, o osso tá aqui, o tendão vem, ele interage e vira um tecido só. Ok? Porque é muito louco você pensar que o tendão vem e gruda no osso. Mas como ele... Entende? Essa lógica aqui, ó, fisiológica, como que é? É tecido com tecido, vira um tecido só. Já paro pra pensar nisso ou não? Nunca pensaram lá no micro como que o osso... Como que o tendão gruda no osso? Essa é a pergunta. Ai, ai, vamos embora. Ó, aqui é uma série bem básica, né, do rolo de liberação liso. Lá no canal do Supercore Brasil tem uma série específica bem assim também, porque alguns autores não colocam assim, ó, com o braço à frente, colocam o braço aberto. A grande maioria deles coloca o braço aberto e, na verdade, essa liberação precisa ser com o braço fechado. Porque a hora que você fecha o braço, você expõe, você abre a escápula, né, e expõe a musculatura interna da escápula ali pra você liberar, como os eletores da espinha, né, os rombodes e tudo mais que estão por ali. Ok? Maravilhoso. Aqui são os rolinhos que a gente já conhece bastante, né? Todos vocês utilizam a liberação miofacial pré-treino, pós-treino, usa só pós, usa só pré. No pré, você usa o rolo liso ou usa o rolo dentado? Você tem, na sua academia, rolo liso dentado e você sabe a diferença do liso e do dentado? Só pós e água. Começa a fazer pré. As vezes não dá, Neymo. Tem que usar todo dia. Eu utilizo o pré. Maravilhoso. Não, nunca trabalhei. Só monitoria e alongamento. Pois é, cara. Começa a fazer liberação e vê o que acontece. Igual a gente fez agora. Depois de fazer mobilidade. Não, Iago. Primeiro libera, depois mobiliza. libera, mobiliza. Libera, mobiliza. Porque eu só vou conseguir mobilizar se o tecido conjuntivo estiver livre. A liberação é a libertação da tensão do tecido conjuntivo, não é do músculo, não. Depois que eu libero o tecido conjuntivo, eu consigo movimentar e ganhar amplitude na articulação. Isso tem alguns artigos sobre isso aí. Beleza? Então, massa. Passando para frente. Mobilidade. A mobilidade, gente, a gente tem dois fatores. Lá, você me chama lá, Elenice, que a gente vai resolver esse problema aí. Ó, eu sei que a gente precisa desses cursos, sabe? Por isso que eu agradeci demais o Igor por estar aqui, o Rafael, agradeci demais o André pela indicação. O André sabe do meu trabalho em relação a isso. Ele não ia jamais me chamar não sabendo da minha pesquisa sobre esse trabalho de preocupação com o corretivo, com a qualidade do movimento, entendeu? É sobre isso. Então, eu estou aqui feliz porque poucas pessoas fazem essa abertura para esse tipo de conhecimento. Hoje, está todo focado tão na hipertrofia, musculação, esses eventos gigantes, né? Onde fala só de hipertrofia, pouca demanda sobre essa questão. Então, eu fico muito feliz enquanto as pessoas têm alguns eventos enormes falando só de hipertrofia. Nós estamos aqui falando de qualidade de movimento. Obrigado aí, o CREF1, pelo convite. Gente, mobilidade, a gente tem mobilidade osteocinemática e artrocinemática. Então, o que eu costumo brincar? Eu falo assim, eu tenho um movimento dentro da articulação e tem, desculpa, eu tenho movimento na articulação e tenho movimento dentro da articulação. Então, eu tenho a mobilidade da articulação e tenho a mobilidade dentro da articulação. Entende? Porque lá dentro, osso com osso, eu tenho as rotações, eu tenho os rolamentos, eu tenho os giros, tenho a compressão e tenho a tração. Na articulação, eu vou ter flexão, extensão, abdução, adução, rotação, rotação. Então, assim, para que uma flexão de ombro aconteça com qualidade, eu tenho que ter um bom rolamento, deslizamento e giro dentro da minha articulação. Essas patologias articulares, elas acontecem muito pela falta de sinergia entre a mobilidade interna com a mobilidade externa. Essa disinesia, muitas das articulações, é muito por isso. O cara consegue fazer uma flexão de um ombro legal, mas o rolamento lá dentro da articulação entre o úmero, né? E não consegue executar um bom rolamento. Enfim, complexo, mas dá para melhorar. Se fizer mobilidade antes do treino e trabalhar bastante isso e você souber avaliar e enxergar o movimento com um olhar mais clínico. Ok? Seguimos. É isso aqui, então eu tenho movimento na articulação e tenho movimento dentro da articulação. Então eu posso conseguir até fazer uma boa flexão de quadril, mas o rolamento do meu fêmur lá na cavidade, né? Eu não consigo fazer, executar com qualidade. Então eu tenho alguma falha no rolamento que impede a minha flexão de quadril ser executada. Ok? Então talvez se eu fizer uma mobilidade bem feita eu consigo mais amplitude no quadril. Enfim, isso aqui é uma conexão e é uma sinergia, tá gente? Sinergia. Vamos lá. Aqui, por exemplo, vamos, brinca aí para vocês verem um pouquinho com a inversão, inversão e rotação do pé, né? E aí é um trabalho de mobilidade. Vamos começar então as mobilidades da base. Primeiro no pé, a gente pode fazer isso aqui, ó, essa movimentação. Vai fazendo aí para vocês sentirem. Depois eu tenho as mobilidades de quadril, essa aqui é um exercício que as pessoas estão usando muito, graças a Deus. Antigamente você fazia nas academias o povo achava esquisito, hoje as pessoas acham isso aqui muito normal e que bom que cada vez mais tudo isso fique normal, tá? Para a gente. Então, vai agachar, no mínimo, faça isso aqui, tá? Se der para fazer isso e isso, ok. Massa, então aqui alguns exercícios básicos de mobilidade de quadril. Aqui, mobilidade de tronco, básico, rotação, olha que massa, né? O gato arrepiado é fantástico, planta sagital, né? Essas rotações são incríveis, né? Com o ponto fixo, quadril, né? Aqui também a mesma coisa, dá para a gente fazer com pouca amplitude, muita amplitude, essas T, né? T rotation, são bem bons de fazer, bem legal. Aqui já entra a mobilidade de tronco e começa a entrar uma escápula, né? Ó, tem a vassoura, a gente consegue fazer várias coisas, ensinar para as donas de casa, meter em casa, enfim, a mesa de casa, a parede, ó, nada com instrumento incrível, tá vendo? Aqui já começa uma mobilidade de tronco global, olha que massa, a gente começa a entrar todas aqui em global já, focando no tronco, mas se pensar em cadeias, tá tudo trabalhando. Mobilidade da escápula especificamente com os movimentos básicos de escápula, né? Pronação, protação, adução, né? Elevação, depressão, faz aí, movimenta bem a escápula para vocês verem que legal, depois não faz só simétrico, faz assimétrico, ó, faz a protusão de uma escápula, adução da outra, eleva uma escápula e faz a adução da outra, combina os movimentos, deprime uma, eleva e aduz uma, ó, que legal, depois aduzido, deprime aduzido, vai brincando com os movimentos para você perceber o tão importante você movimentar o máximo possível a sua escápula, tá bom? E vai testando, sentado, gente, estudando, movimenta, eu não consigo ficar quieto, já perceber isso aí, né? Tô sempre movimentando, sempre fazendo uma coisa, né? Massa, continuando. E aí já as mobilidades de escápula, né? Mais globais, né? Esses aqui a gente faz muito na fisioterapia, não sei se vocês já machucaram o ombro aí, muito interessante, aqui, ó, sentado no escritório, sentado no escritório, ó, esse e esse são iguais. Tem uma perguntinha ali da professora Rosiane, a mobilidade pode ser feita de manhã ou à noite? A mobilidade pode ser feita em qualquer tempo local, em qualquer hora. Obviamente, se, cadê? se você vai fazer de manhã, eu tenho uma série no meu Instagram que chama Acorda Corpo. É um trabalho de mobilidade de manhã que eu faço todo dia no meu estólogo, pra eu criar essa campanha de mobilizar assim que acorda, que a gente acorda muito tenso, a face é muito tensa. Então, você pode fazer de manhã, de tarde e de noite, hora que você quiser, não tem hora. Agora, é primordial de manhã, é primordial antes do treino e primordial antes de dormir. São momentos que você vai libertar a sua movimentação e eliminar a tensão. Respondi? Respondeu sim, professor. O importante é faça, né, professor Kent? Não importa a hora, só faça. É, você falou tudo. O importante é fazer. Entendeu? Aonde vai ser, não preocupa. Tem que fazer, fazer, fazer. É sempre pensar assim, tô tenso, o que eu faço? Mobilidade. Mobilidade. Libera e depois mobiliza. Tem uma perguntinha ali do professor Juliano, José de Oliveira, se ele pode fazer a descompressão da coluna na barra fixa com o aluno com escoliose, se ele gera algum dano. Não, pode fazer sim. Aí, olha só que legal. Cadê? Jorge, José, né? Olha só, José, que massa. Então, nesse caso, cara, maravilhosa a sua pergunta, porque, olha só que massa. Vamos voltar na escoliose, aquela figura que eu coloquei do cara inclinado para a direita, concorda? Se você pendura ele simetricamente, é legal. Você pendurou simétricamente no mesmo momento, concorda? Mas, se você observa ele de costas, você vai perceber que esse lado aqui dele vai continuar um pouco mais tenso. Então, o que você faz? Dá para ele 30 segundos lá, penduradinho aqui, descompressão aqui, 20 segundos, e depois, você faz três séries de 10, 20 segundos, será quanto tempo que você utiliza, com o braço, com o lado, que é mais tenso, porque você vai entrar naquele alongamento hipotenso. você lembra da mobiliza, libera, mobiliza, alonga, fortalece? Alonga, alonga hipertenso. Então, você vai alongar a cadeia hipertensa. Entendeu? Então, você dá um estímulo dos dois, depois você dá três estímulos de alongamento da cadeia tensa. Sacou? E se você fizer, olha só, nós criamos aqui um corretivo juntos nesse curso. Você vai fazer a descompressão, depois você pendurei três vezes aqui com o lado tenso, depois você cai na prancha com o lado esquerdo no chão, alonga. Pronto. Você fez a força corretiva porque já soltei a tensão do lado que está hipertenso e agora eu consigo colocar a força no hipotenso. Você vai seguir aquela coluna. Libera, mobiliza, alongou tenso, fortaleceu, hipotenso. Deu para entender agora? Você criou aí um exemplo muito legal do que a gente está falando até agora. Que bom que você conseguiu trazer essa pergunta. Eu quero saber se esse povo anotou essa dica do professor Kendi e do professor José aqui agora, hein? Acabamos de criar uma aqui agora. Essa vai se chamar Rio de Janeiro. Exatamente. Corretivo CREF1. Isso aí. Corretivo CREF1, eu acho. Massa, Rafa. Pode ir falando, tá? Tá, beleza. Às vezes eu não estou conseguindo ler tudo aqui. É porque eles vão mandando muita mensagem e vai passando aqui. Eu estou de olho. Eu apaguei o... Eu reduzi aqui o chat. Mas pode ir falando tudo, tá? Pode ir falando na hora que vai ser legal. Gente, então vamos lá. Aí, olha só. Mobilidade cervical, pescoço. Gente, isso aqui eu estou todo o tempo. Não preocupe em ficar estalando o pescoço, não, viu? Com cuidado. Então, só de você movimentar e deixar a gravidade agir, já está muito bom. Isso para a gente é importantíssimo, porque aí o nível de tensão que a gente está no pescoço, nós todos, é demais. Pela quantidade de uso de celular, pela quantidade de uso de tecnologia aqui no membro superior, enfim, tudo. Sentado aqui eu estou agora. Toda vez em quando é bom, né? Dar umas aberturas, pescoço e tudo. É muito interessante o tempo inteiro. Cria séries de alongamento de pescoço, passa para o seu aluno, enfim. Tá bom? E aqui, gente, uma série de imobilidade global, onde eu uso quadril, braço, perna, tronco, ombro, tudo. É simples, mas é interessante a gente fazer, tá? E aqui, na prática, fica mais legal ainda, porque eu vou fazendo a abdução do joelho, eu faço assim, eu subo, giro para um lado, giro para o outro, com base assimétrica, entendeu? Depois eu pego a minha perna que estava no eixo sagital, abro 45 graus, repito o mesmo exercício. Depois eu pego a minha perna que está aqui, e abro 90 graus, e repito as mesmas rotações. Terminei essa perna, coloco a outra perna à frente, alinhamento, faço as rotações, segurando um, dois, três, um, dois, três. Aí 45, abro o quadril, depois 90 quadril, ok? E posso repetir isso várias vezes. O interessante de fazer com base assimétrica e ajoelhado, é que eu posso jogar o joelho para frente aqui, e trabalhar ainda mais essa mobilidade de quadril, porque se eu jogo esse quadril para frente e giro para o horário, olha quanto que eu tenho de alongamento de cadeia cruzada, entendeu? Então é legal. E a cadeia cruzada anterior, que são as cadeias mais tensas, então eu consigo realmente trazer uma mobilidade funcional, beleza? no treino de personal, três vezes na semana, utilizamos as três aulas, esse protocolo, libera. Cara, se você quiser utilizar isso todo dia, é maravilhoso. Na verdade, dentro da metodologia, essa gente, só explicando aqui, é claro, isso é a metodologia do Supercore, tá? Libera, mobiliza, alonga, fortalece e integra. Então se vocês forem usar, por favor, me deem essa chance de uma referência, tá? Porque isso aí foi a junção de muita coisa para poder chegar nessa conclusão. Então se vocês puderem, por favor, façam isso. Mas você vai usar isso, isso aí é a sua preparação do movimento. Então na verdade, é como se fosse o aquecimento para treinar. Esse aquecimento, dentro do Supercore, é padronizado nesse sentido, dessa sequência. Você vai criar, liberar se você quiser, com ou sem aparelho. Você vai criar o exercício de mobilidade, que eu mostrei vários aqui, tem milhares de outros por aí. Você vai criar, agora aqui, não tem como criar não. O alongamento da cadeia hipertensa é análise postural. Você tem que se virar e ter um olhar clínico para entender onde está tenso, onde está hipotenso. Que cadeia que eu me inclino e me roda? Aí é esse lugar onde tem os treinamentos específicos para você realmente ter. Eu brinco com o pessoal que é um olhar que é um olhar de scanner e um olhar de cimetrógrafo. É como se o cimetrógrafo tivesse no seu olho. Isso é muito legal porque a gente consegue, em treinamentos, fazer você enxergar os quadrantes no corpo da pessoa sem você usar nenhum material. Entendeu? É muito treinamento, mas fica bem legal. E aí, gente, mais mobilidade dinâmica que vai chegando mais amplitudes. Amo esses movimentos todos que estão aqui. Amo. Escorpião. Gosto bastante. E o flow? O que é o flow? O flow, a gente já fala de flow desde muitos anos na nossa vida, sabe? Dos percorres. 5 a 10 minutos é o suficiente. Perfeito, Arthur. 5 a 10 minutos é o suficiente. Isso. O Gil usa muito, cara. Daniel, o Gil, porque, na verdade, a quantidade de força que vocês têm que produzir, vocês entendem que é necessário preparar o corpo, né? Isso é muito legal. Deveria ser assim igual para todos, porque nós teremos acesso. Calma, gente. Vocês já estão pensando em acesso a conteúdo? Presta atenção na aula primeiro, depois a gente conversa. Então, olha só. Você está ansioso para receber o conteúdo, você nem sabe o que vai ter para frente. Vai que tem um monte de coisa ruim, você vai querer nada. Entendeu? Olha só. 5 a 10 minutos por dia já é o suficiente? É. 5 minutos é o suficiente, cara. Então, você pode criar séries básicas para você fazer. O flow é uma forma de você criar uma série de mobilidade que você faça todo dia. Eu, por exemplo, quando eu vou treinar, eu tenho uma série específica de flow que eu faço todos os dias da minha vida. Eu trabalho cadeia anterior, cadeia posterior, faço mobilidade de ombro, quase tudo, uma mesma sériezinha. Entendeu? Se vocês quiserem, eu faço aqui no fundo para vocês verem o que é. Mas tem que ter pelo menos uns 25 aqui, senão eu não faço, não. Nós somos quantos aqui? Deixa eu ver. Mais de 150, professor. Não, então eu quero pelo menos uns 50 sim. Aí eu faço. Vou ficar fazendo negócio aqui para pouca gente ver, não. E eu preciso que façam comigo. Rafael e o Igor nunca mais me chamam para palestrar. Bem feito, vocês me chamaram, agora vocês dão um conto de mim. Chama sim, com certeza. Eu só acho que está muito pouco ali, professor Ken. Eu acho que tem mais de 150, mas acho que não foi nem 50. Ah, não foi nem 10. Só tem que repetir, repetir. Tem que repetir. Eu não vi o pessoal colocando ali o sim. Eu não vi o sim de ninguém. Eu também não vi, não. Não, não. Está rolando mais. E se for um sim com mais de 55 M's no final, a gente vai fazer com mais intensidade. Então aperta o S, o I e chapa ali o dedo. Olha lá. Eu quero ver. Dá uma dedada no M. Exatamente. Gente, eu sou muito prático, sabe? Eu gosto de falar, tanto que eu falei, eu vou palestrar descalço, gosto sempre de treino mesmo, sempre treinei desde muito tempo da minha vida, não é a de agora. Eu sempre falei de treinar descalço e quando eu treinava descalço na academia, eu sempre... Nós do funcional, que nós estamos desde muito tempo, o Delir, do 4360, enfim, as pessoas mais antigas do funcional, a gente já foi muito julgado, né, gente? Então, assim, treinar descalço, para mim, não é novidade, não. Nunca foi. Então a gente precisa entender. Então, eu, quando dou palestra online em casa, eu sempre fico de short e fico descalço. Porque... Então vamos lá. Vou fazer para vocês aqui. Dá para ver, Rami? Ó, vou ficar aqui assim. Dá para ver. Antes de começar, eu tenho uma coisa bem legal com meus treinamentos em casa, que eu uso muito também, essa coisa da luz, eu gosto bastante, e tem um cheirinho, gente. É de... Eu gosto muito da aromaterapia. Eu sou bastante holístico também, sabe? E o cheiro do limão siciliano com alecrim, ele traça uma ativação bem legal, tá? Em relação ao nosso sistema sensual e motor. Beleza? Porque eu sempre vou movimentar mais, eu coloco, ó. Outra vida. Outra vida. Mas vamos lá. Me chamem de louco. Entrem como hater. Me ajudem a crescer, por favor. Olha só. Primeira coisa que eu faço, eu libero. Quando eu estou na academia, eu faço rolinho, tá? Ok? Quando eu estou em casa, eu vou na mão mesmo, então eu faço outro rolinho que eu tenho que mostrar para vocês, tá? E eu ando sempre com uma espátulazinha na minha bolsa, com os meus alunos, faço tudo. Aí eu vou depois para a mobilidade. A sequência que eu faço, eu chego em qualquer academia, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Vou para um lugarzinho que tem espaço, qualquer lugar. Eu vou fazer a sequência sem falar muito, tá? Para poder concentrar, é bem legal, é facinho. Então é isso aqui, ó. Espera aqui. Já que nós estamos totalmente integrados ao... A isso... Vamos lá. Aí... Eu sempre também estou ligado em música, gente. Então se eu puder usar umas músicas com frequências legais, que eu utilizo, tá? Botefone, hein? Primeira coisa que eu faço... Está dando para ver? Agacha. Quero fazer comigo? Tenho o agacha, põe a mão no chão, isso aí. Eu da cadeia, vou ser novo. Aí depois que eu estou mais solto, faço uma doida dessa, eu pego a minha mão e faço a rotação externa e alongo, ó, os flexores aqui do carro. Entendo? Estender o joelho, forçando bem a rotação. Faço os quatro, você vê? Isso também. E aqui, gente, eu dou uma ligeira caminhada até o meu máximo para alongar bastante a minha cadeia anterior. Isso. E aí tem um banco que alonga. Dá para ver? Aqui eu empurro um pouquinho, que vai mais que isso por causa do antebraço rodado. Aqui eu volto. Ainda assim, acompanho de lado. Agacho. Agacho. Abra. Abra aqui. Volto. Isso em qualquer lugar que eu vou te levar, tá, gente? Vou dar curso, vou pegar ele ali. Faço isso. Não interessa a academia que eu estou. Voltei, volto embaixo. Estendo mais uma vez. Caminho. Vou fazer para lá, se terminar. Caminho. E faço a saudação. Volto. Passo o urso e o peito para baixo. Volto. Com as duas, três vezes assim. E aqui, eu mobilizo a coluna. depois da terceira vez, eu mobilizo a coluna. passo. Faço. Volto para trás, balão. Mobilizo a coluna. Faço. Faço bastante. Mobilizo a coluna. Volto para o urso. Caminho, bem estendido até aproximar das mãos. Aproximar das mãos, eu faço o cócoras de novo. Fiz o cócoras, eu vou para o tripod. É o tripé. Vamos atrás, estendo. Volto. Faço o tripé de novo. Voltei. E giro. Voltou aqui mais. Volto. E... Voltei. Volto de pé. Agora eu vou lá atrás. Volto. Volto. Eu... Desenrolo. Desenrolo. A parte daqui eu vou treinar. E aí? Só essa movimentação, para mim, já mobiliza meu corpo todo. Já deixo todo o corpo mobilizado. Uh! E cansa, tá? E é praticamente meu aquecimento. Foi bom para vocês? Simples. Mas eu trabalhei todos os eixos e planos e conseguia... Olha, ativei a circulação, ativei a musculatura, trabalhei todos os meus eixos e planos, trabalhei as minhas possibilidades, né? E aí você pode... Geralzão, literalmente. Quem escreveu? Cíntia, geralzão. Eu só quero saber se esse povo aí morreu ou eles conseguiram fazer. Vocês fizeram, gente? Muito diferente, Douglas. Ah, muito eficiente. Massa, 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 massa. Cara, eu gosto. Sou muito suspeito, gente. Porque eu sou muito defensor disso, sabe? Onde eu consigo essa sequência de exercício? Ah! Lá no grupo de estudo. Aí eu mando para vocês os videozinhos lá. Beleza? Comentação é parecida com a capoeira. Perfeito. Joyce, é o seguinte. O flow. É bom vocês falarem sobre isso, que é legal. Eu já respondi umas pessoas na internet logo no comecinho, lá em 1990, lá em 2011, quando começou o Instagram. 2012, 13. O meu Instagram, o Supercore Brasil, ele começou do comecinho mesmo ali. Na verdade, como podemos trabalhar a unidade na aula? Do mesmo jeito, Fátima, apoiando na boda... Deixa eu só responder a pergunta, depois respondo a sua. A pessoa falou sobre... Parece ser capoeira. O flow, ele tem movimentos de várias metodologias que você conhece. O flow, ele tem yoga, ele tem tai chi, ele tem... Tudo o que você pensar, ele tem. Qualquer possibilidade que tem nome de movimento, ele vai ter. Porque o flow é o movimento humano. As metodologias, qualquer que seja, yoga, capoeira, futebol, qualquer coisa, o que é isso? É um movimento humano, porém as pessoas criaram nomes para os movimentos. Entende? Então, a capoeira tem os movimentos que são específicos, como é negativa, ali parece quando eu faço algum movimento que tem a rasteirinha, que parece negativa, enfim, o escorpião, enfim, outras coisas mais. Então, o flow, o nome flow, já fala, fluir, é a libertação de qualquer outro nome que seja, que é metodologia. É você se movimentar livre, sem preocupar se é da yoga, se é da capoeira, se é de não sei de onde. É você deixar o corpo movimentar. Entende? Entende? Óbvio que a gente gosta de dar nome para as coisas. Mas o flow, o nome já fala, fluir. Fluir, naturalmente. Beleza? Massa. Uma vez, uma menina mandou uma mensagem para mim assim, você está roubando os movimentos da yoga e colocando nome na sua metodologia. tem perguntas que eu respondo, gente, tem outras que eu não respondo, não. Aí, eu tive que responder essa. Ela falou que estou roubando, roubar já vira ladrão, né? Aí, eu falei, moça, o flow já existe há muito tempo. Aí, ela colocou assim, mas a yoga é milenar. Aí, eu tive que usar de coisas que eu não gosto de usar. Aí, eu falei, escrevi assim, fulana, o ser humano, ele tem, em média, que ele nasceu no ser humano, né? Dentro da evolução humana, ele está na Terra como ser humano há 70 milhões de anos atrás. A yoga é milenar. Se você observar, talvez o movimento humano é mais antigo do que a yoga. Concorda? Provavelmente, ela não esteja roubando nada. E sim, só trazendo uma movimentação natural. Pronto. Só isso que eu falei. Beleza, gente? Bora! A dança, para mim, é sem dúvida nenhuma o que há de mais incrível na mobilidade. Dançar é pura mobilidade. O que eu fiz agora foi um flow guiado com movimentação específica. Ali, tá? Que dentro da dança ainda é uma coisa robotizada. O flow é solto, mas o flow perto de uma dança é robô. Então, se você puder dançar antes de treinar, vai ficar melhor ainda. Então, faz liberação, depois dança. Depois dança cinco minutos, depois vai treinar. Pronto. Fechou. Beleza, gente? Tem algumas observações para atletas infantis? Mais maravilhoso atleta infantil ainda. Deixa o menino solto, deixa ele girar, rodar. O problema é que hoje as crianças não sabem movimentar, né, gente? Infelizmente, hoje, as crianças precisam ser guiadas para movimentar. Na minha época, se eu me soltasse, eu fazia flow mil, né? Mas hoje, as crianças não têm noção mais do movimento, elas não sabem movimentar. Então, se vocês guiarem ela no flow, elas vão amar. Ainda mais se você colocar nome. Eu coloco o nome, por exemplo, do urso, do cachorro, do jacaré. Eu tenho movimentos na minha aula, chama sapo jacaré, entendeu? E aí, pronto. Eles vão amar. No Gil, a gente meio que obriga a se movimentar. Exatamente. Arthur, a sua fala é o que eu falei. Você tem que liberar para movimentar. É certeza isso. Certeza. Certeza. Oi? A professora Fátima está te cobrando lá a resposta da hidroginástica. Isso, é porque... Calma, Fátima. Eu preciso só fechar. Estou nervosa. Estou ansiosa. Não é nervosa não, Fátima. Já estou chegando aí. Na hidroginástica também, eu, de vez em quando, posto uns vídeos na hidroginástica. Mas vocês não me seguem? Bem feito. Agora vocês fiquem perguntando. Agora vocês me seguem lá. Eu coloco muita coisa na piscina, sabe? Na hidroginástica é maravilhoso porque a água tira impacto. Então, o legal da água é que eu posso estar na água, eu posso segurar a beirada da porta da piscina, eu esqueço de mim também alongar antes da força. E essa pergunta ela é fatal, né? Essa pergunta é fatal. Vou te falar aí. peraí, peraí. Não me lembro não. Se você segura na borda da piscina, eleva a perna, você gira, olha que é a mobilidade, tá? Se você brinca com círculos dentro da água, muito legal. A pessoa não estica a perna, mas ela, entendeu? Eu não tenho a força, o empuxo me ajuda a deixar a perna mais livre. Então, você pode fazer todas as mobilidades na água, aqui, ó, utilizando. Segura, puxa o quadril para um lado e para o outro, deslizando o pé na piscina. Vai lá embaixo, abre, fecha a perna. Tem muita coisa que dá para fazer de mobilidade na piscina. Você pode, o legal é como você tira ali um pouco da força da gravidade, né? Os impactos diminuem demais. Então, você pode trazer a perna para cima, coloca a pessoa de cócoras na parede, segurando na borda, abre e fecha a perna, alongamento normal, né? Desenha figuras com o pé na borda, na piscina. Olha que massa, né? Afasta uma perna, puxa, segura na borda, brinca. Tem muita coisa legal. É legal você ver essas movimentações, né? Me cobra no meu Instagram, porque eu faço vídeo e aí eu mando para você e fica legal. Pode ser? E aí já tem conteúdo para eu postar também. Maravilhoso. Sobre a... Gente, esse negócio aqui, isso aqui perdura nossa cabeça há anos. Não esquece também, alongar antes da força. Gente, isso aqui é uma pergunta que todo curso tem. A gente está encravado naquelas pesquisas que se alongar antes de treinar, perde força. Não é isso? Fala sim ou não? A gente encrava nesse lugar que eu nunca vi isso. Isso já é antigo, não é de agora, não. E tem pessoas que ainda perduram isso. Quando eu for ler um artigo, a gente precisa ter uma análise muito crítica e entender qual foi o protocolo de alongamento executado naquele artigo para dar aquele resultado. Os que eu já li sobre isso e que a gente agarra muito nisso são protocolos de flexibilidade. Não são alongamentos na posição máxima, natural e anatômica. Não. São exercícios de flexibilidade. Então, fazer exercícios de flexibilidade, vamos falar do on, por exemplo. Eu estender além aqui da minha capacidade, aqui é minha capacidade máxima. Mas se eu fizer flexibilidade, forçar demais, isso provavelmente sim pode trazer para você uma velocidade de contração menor. É o que é falado. Mas você não vai fazer flexibilidade antes do treino. Você vai fazer o quê? Exercícios de alongamento. Alongamento, gente, é o alongamento. É a sua quantidade máxima. Sem ajuda. Ativo. Quando você entra no alongamento passivo, onde alguém te puxa e alonga, aí começa a complicar. Os exercícios de mobilidade... Acho que o alongamento pode fazer com que pegue a força. Vou falar sobre isso. Os exercícios de mobilidade que eu fiz agora não são exercícios de alongamento. É de mobilidade. É de movimentação do seu corpo dentro da sua amplitude natural máxima. Entende? Então, a mobilidade já é o movimento, porque eu não tenho relaxamento em nenhum momento. Quando eu faço mobilidade, eu estou movimentando aquela articulação com a tensigridade, com tensão ali, tensão e compressão. Em nenhum momento eu fiz um alongamento onde eu estava relaxado ali. Concorda? Exatamente. O balístico é importantíssimo. A fáscia ama... A fáscia gosta da movimentação. Então, a mobilidade é um alongamento dinâmico. Beleza? Eu expliquei? Isso. O Gustavo falou aqui do estereodantas que ele coloca sobre alongamento e flexionamento. O estereodantas tem essa nomenclatura muito interessante onde ele divide. Mas, gente, quando fala de alongamento pré-treino que tira força, é flexibilidade. Você puxa além. O alongamento que eu prefiro fazer é a mobilidade. O alongamento que eu mostro no supercore que eu mostrei para vocês aqui é o alongamento da cadeia tensa. Lembra disso? O alongamento da cadeia tensa. O alongamento é o quê? Ativo da cadeia tensa. Eu pendurei só da cadeia tensa. Por isso que alguém perguntou lá no começo se eu faço isso simétrico. Eu falei que não faço. Lembra disso? Maravilhoso. Alguém falou do pilates aqui? O que foi, gente? Acho que alongamento pode fazer o quê? Josi Pilates na área. Professor Rafael, nossas aulas. Cadê? Beleza, gente? Core. Estabilidade. Vamos lá. A frase é essa. Primeiro conecte, depois trabalho. A gente está falando isso aqui agora também no chat. É mais ou menos isso mesmo. Primeiro conecte, depois trabalha. Gente, aqui, só para a gente entender que o core não é só aqui, na lombar e no abdominal. O core está... Eu costumo falar no super core, nós temos o core central e o core global. para eu executar qualquer movimento, eu tenho que estar com o core contraído e tenho que estar com os músculos, tá? Que fazem estabilização contraído. O Thomas Myers, ele divide isso muito claramente entre trilhos profundos e trilhos superficiais. Os trilhos profundos, que são trilhos de continuidade muscular profunda, trabalham bastante a estabilidade. E os trilhos superficiais, que são as musculaturas superficiais em trilhos, em cadeias, fazem os movimentos. Então, não é só o core central, mas o core global também. Por isso que o trabalho de estabilidade é muito importante. Isso aqui é do Marcos Gomes, vocês conhecem ele, ele é carioca. Ele tem um livrinho, um dos livros mais antigos de funcionar, que se chama Exercícios Funcionais. E ele está nativo até hoje, eu não conheço ele pessoalmente, eu nunca encontrei com ele, mas eu cito ele desde sempre na minha palestra, tá? É um cara muito massa, eu gostaria, quem conhece foi um amigo dele, fala com ele que o professor Kenji gostaria muito de conhecê-lo e contactar. Eu cito ele desde 2007, eu vou ter uma ideia. Então, o Naldi Aguilar, ele está muito dentro do, que também é outra metodologia, exatamente, né? Ele está há bastante tempo também com a metodologia dele, tá bom? A gente chegou a contactar logo no começo, em 2000 alguma coisa, através de uns professores daqui, através de um professor de Londres, do Flowfit, esqueci o nome dele, a gente chegou em contato na época, mas depois, passou os anos, ele deu uma crescida muito grande, ficou bastante grande, e depois não, depois um outro professor do Brasil, que trabalha com ele diretamente, na metodologia, né? Que é o, como chama mesmo? De Paul Eacore? Não, esqueci. do Naldia Guilá? Me fugiu aqui agora. Enfim, foi isso. Mas ele, todo mundo que trabalha com treinamento funcional, gente, e tem essa fala da movimentação, tá? Vai ter essa mesma fala que eu tenho. Nós colhemos a mesma fonte em 99, 98, 2000, inclusive o Naldia Guilá, tá? Mas é uma outra marketing, é uma outra coisa, é uma outra situação, né? Como que chama, gente? Aquela metodologia dele que é a bolinha com o negócio assim, esqueci o nome. Então, vamos lá, gente. Mostratura profunda em déficit sobrecarrega a mostratura superficial, ok? Isso é muito, muito, muito importante. Então, sabendo que ter um core forte é necessário para que os movimentos sejam executados com muita qualidade. Massa! Aqui nos meus cursos eu coloco esses exercícios para a gente fazer só de pranchas, olha, pranchas estáticas, pranchas dinâmicas e retirando os apoios. Numa sequência pedagógica, eu acompanho aqui, primeiro os estáticos, depois os dinâmicos, tá? E depois eu começo a retirar apoio. Eu não retiro apoio, eu não faço três apoios se a pessoa não consegue executar uma prancha estática corretamente, uma prancha básica onde eu faço a movimentação da alavanca. Professor, não sei se tem as ações das instituições neste momento de conhecimento, marque. Isso, por favor, Rafa, manda se for marcar o Superquário Brasil também aí. Superquário Brasil, Rafa, coloca quem é Superquário Brasil, por favor. Aumenta o Superquário Brasil. Então, gente, alguém falou depois sobre ponte. As pontes são importantíssimas, que faz parte do core, tá? Na parte posterior do nosso corpo. O core não é só abdominal, é cadeia de flexão e cadeia de extensão. Um core, um core estabilizado são todas as cadeias tridimensionais estabilizando o seu corpo. Então, eu tenho abdômen, lombar e as cadeias laterais. Glúteo médio, tensão da face à lata, não é isso? Oblicos, tudo lateralmente, para que a gente consiga executar os movimentos com qualidade. Então, é isso que eu estou falando, tá? É muito importante que você entenda que uma produção de força precisa de mobilidade, estabilidade e de flexibilidade, tá? E a nossa força está muito embasada em cima disso aqui, ó. Para eu conseguir uma técnica e força perfeita, eu preciso ter força, né? Endurência, enfim. Mas a minha base tem que ser mobilidade, estabilidade e coordenação. Essa pirâmide aqui é do Leibótero e do Greg Cook de 2000, mas eles fizeram uma reformulação disso e caiu nessa que é maravilhoso. Por quê? mesmo sabendo que o nosso objetivo é uma qualidade e eficiência de execução, ou seja, do dia a dia ou do esporte, onde eu tenho que ter as capacidades físicas bem treinadas, né? Velocidade, força, potência, né? Endurência bem treinados, eu preciso ter na base estabilidade, mobilidade, olha que legal, e ter os movimentos básicos humanos perfeitamente bem trabalhados. O que que é isso? empurrar, puxar, saltar, correr, então é muito importante que esses movimentos básicos humanos estejam bem treinados e com qualidade, beleza? Mas aí eles começaram a perceber que hoje já se fala disso na condição psicossocial. Então, olha só, se eu tenho uma condição psicossocial completamente desconexa de uma performance, eu jamais vou conseguir um movimento funcional de qualidade, então o ambiente tem que estar saudável, o seu ambiente de trabalho, a automotivação, o seu emocional tem que estar muito equilibrado, beleza? E essa, você ter essa disciplina bastante apurada, então todos os fatores biopsicossociais, eles têm que estar muito treinados para que você consiga chegar lá no topo com uma qualidade de execução, então não adianta nenhum treinamento corretivo, nada, se a pessoa não está bem da cabeça, resumindo é isso, tá gente? Está ruim da cabeça, alta, hein? Despingola tudo. Até já coloquei nisso do curso, obrigado. Esses movimentos de elevação pré-pacos, meus servidores, como os alunos, na cor, na, 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 me completam e registram beleza, 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 beleza. E a presença desse curso, a pessoa está preocupada com a presença? Massa, 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 ok, ok, ok. Esses movimentos de elevação, massa, vamos continuar. Gente, esse slide aqui, presta esse treino aí. Aqui é muito interessante. A sua prescrição de treino, ela precisa passar por esses lugares aqui, pedagogicamente falando. Se eu vou construir uma aula que seja muito fácil, que você ache que os movimentos são fáceis, eu posso colocar um pouco mais de complexidade, ou seja, alguns elementos diferentes de movimento. Por exemplo, o agachamento. Se o agachamento é muito fácil, eu posso colocar um elemento de complexidade, concorda? Como, por exemplo, um recuo alternado, um avanço alternado, e se eu usar um movimento muito conhecido, eu posso usar uma certa instabilidade. O que eu não posso é dar uma aula que seja muito difícil, muito complexa, com coisas desconhecidas e ainda usar superfícies e bases instáveis, gente. Pelo amor de Deus, essa linha não é para ser utilizada toda, é para você cruzar a linha o tempo todo. Ok? E aqui também fica uma aula muito iniciante, se as pessoas não forem iniciantes. Mas é uma aula muito legal também, até prefiro isso aqui do que isso aqui. Mas se for fazer a aula, sempre cruza, fácil, com desconhecido, entendeu? Simples e instável, vai cruzando do jeito que você quiser, difícil e simples, entendeu? Complexo, mais conhecido, olha que legal, você vai cruzar tudo isso aqui. essa é uma frase da Aida Rove que eu já falei para vocês, né? Você não pode ir além do corpo, ao menos que você se liberte. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase já falei, a minha frase já falei, já mostrei isso aqui, já mostrei isso tudo, não já? Os autores eu já mostrei e acho que hoje o Bosse falou sobre os circuitos, não falou para vocês? sobre os circuitos, os protocolos, todos. Ele falou? Oi? Falou sim. A dinâmica de circuitos, não sei o quê, papá. Então aqui, alguns exercícios globais interessantes, né? Alguma série de exercícios dentro do funcional que pode vir a conselho material. Isso eu queria mostrar. Gente, essa movimentação aqui é uma movimentação de extrema qualidade motora, mas ela pode ser treinada. então uma coisa que eu queria que vocês fizessem um exercício, vai ser legal, é para eu chegar nesse plank aqui, qual é o primeiro exercício que eu tenho que aprender a fazer? Pensa aí. Qual o primeiro exercício? Pensa na regressão da regressão da regressão. Qual é o primeiro exercício? O que eu tenho que reconhecer no meu corpo para chegar até aqui? Vai lá. Escreve alguém aí alguma coisa. qual é o primeiro exercício que eu preciso reconhecer? Prancha, flexão de braço. Muito bom. Muito bom. Concorda que a prancha, a flexão de braço é uma prancha dinâmica? Já parou para pensar nisso? Ou não? A flexão de braço é uma prancha dinâmica. Maravilhoso. Ok. Ok. Quando a gente fala core, Joyce, ela me coloca muitos exercícios. Então, assim, quando eu falar exercício, eu quero o exercício mesmo. Um exercício específico. Entendeu? A gente precisa ser um pouco mais direto agora, assim. Objetivo. Beleza. Massa. E para esse exercício aqui, gente, qual é o primeiro exercício que essa pessoa precisa fazer para chegar até aqui? O que ela precisa reconhecer aqui? Ou então, o que ele precisa ter aqui? Sim, passo a pranchar antes. Isso aí. Está uma consciência corporal, mas me fala um exercício que você daria. Você vai, assim, pegar um aluno, o aluno quer fazer o helicite, por exemplo, que é o helicite, isso aqui. Né? Esquadro, chamada ginástica olímpica, esquadro, sei lá. Puxada na barra, puxada na barra. Tríceps abdominais. Força de braço. Mas qual exercício? Tem que ter força, Juliana, mas qual exercício? Pensa, tríceps no banco. Boa. Boa. Tríceps mergulho. Boa, 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 boa. Isso, paralela gravidão. Ok, maravilhoso. Isso. Então, a gente pode começar com tríceps no banco, pé no chão. Depois, nós vamos para o graviton, né? E depois, vai diminuindo o peso no graviton, concorda? Até a pessoa conseguir fazer o tríceps mergulho sem ter apoio. Desculpa. Escrevi rápido, mas estou no babet. Está tudo bem. Queria que para voltar o site anterior, antes das paradas de discussões. O anterior? É porque o anterior não falei muita coisa, não. Qual que é? Sobre o quê? Edilson? Esse aqui? Esse? Esse? Sim ou não? Ah, tá. Printa aí. Foi? Qual o outro? Esse? Foi? Vamos lá para a gente printar. Printou? Como é que printa mesmo, gente? É shift, shift ask. Massa! Vamos embora. Então, olha só aqui. Esse aqui é um bom começo para começar a fazer o plank, né? Então, olha só. Ué, não vão disponibilizar o material da aula, não. Isso aqui está tudo dentro do curso. Olha só, pessoal. Uma conversa bem séria sobre isso. Vamos lá, gente. Concentrando. Esse exercício aqui, ó, é um exercício que vai vir para cá, na progressão pedagógica, ok? Depois da flexão, depois da prancha, depois de muita coisa. Se pudesse voltar o exercício para o pescoço. pescoço, pescoço, pescoço. A mobilidade de pescoço. Mobilidade de pescoço. Esse. Esse, gente, Luiz. massa. Posso passar? Beleza. Vamos embora. Bora, 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 que a gente precisa... Estou com pouco tempo agora. Beleza. Olha aqui, ó. Mais exercícios complexos. Agora a gente está no final da fala para a gente entender e conseguir bolar. Me chama lá no direct do Instagram, tá? Me chama no direct do Instagram. Olha só que legal. Para eu chegar aqui, olha só que legal. Primeiro, a pessoa tem que ter força de apreensão, né, gente? Uma coisa muito importante para pendurar, gente, a pessoa tem que conseguir pendurar. Vocês deixam os alunos pendurados na aula de vocês, de vez em quando? Tipo assim, vocês têm treinamento de braqueação? Vocês treinam as pessoas para braquear? Vocês conseguem observar que as pessoas, na hora de fazer esses de costas, elas sentem primeiro o braço, depois elas sentem as costas? Elas não têm força no braço. Vocês precisam começar a deixar as pessoas penduradas. É um treino. Três vezes, trinta segundos pendurado. Isso é muito importante, gente, porque as pessoas estão fazendo puxadas sem ativar costas, porque o braço não dá conta de sustentar a apreensão. Isso acontece quando eu recebo aluno novo. É desesperador. Nossa, eu senti o braço, eu senti as costas. Então, a gente precisa, precisa deixar as pessoas penduradas um pouquinho. Isso, no próprio kimono, na barra, perfeito. Vocês fazem isso no jiu-jitsu, porque vocês entendem a força de apreensão. Então, a gente precisa conseguir segurar as coisas, gente. Então, coloca a pessoa sentada num processo pedagógico, coloca ela sentada, ela segura e tira a bunda do chão. Entendeu? É literalmente, vou falar para vocês, deixar as pessoas penduradas. Três séries, trinta segundos. Os meus alunos têm pavor, mas eles fazem. Entendeu? Beleza? Ok, gente? Então, antes de qualquer coisa, olha o helicite no chão. Precisa de primeiro ter flexibilidade, mobilidade, né, gente? De quadril. Depois, moestabilidade, que é estabilidade, mais mobilidade e força. Essa progressão para esse exercício, ela é maravilhosa. Dá para você criar aqui um processo muito legal de estudo. O pistol também, eu acho que vou... Então, tá, gente. Olha só, eu vou abrir aqui agora para muitas perguntas. Pensando em tudo que eu falei aqui para vocês, é o seguinte, para eu conseguir uma técnica efetiva, eu preciso de ter endurance, força e potência. Ok? Para o movimento sair corretamente, eu preciso de ter estabilidade e mobilidade. Essa aqui é um esqueminha da pirâmide do Gay Cook, que é essa aqui, afinal. Eu queria que vocês guardassem isso aqui, tá bom? Na cabeça de vocês. Lembrando que o ser humano, tá? O ser humano precisa ser levado muito em conta. E aí, chegando mais dentro do ser humano, para a gente poder fechar e abrir para muita pergunta aí, que está acabando o tempo. Vamos ter dez minutos de só de pergunta. Essa aqui são as nossas saúdes. vocês trabalham com as pessoas, não só a saúde física, mas nós trabalhamos todas essas saúdes. Esteja certo de que você integra essas saúdes nos seus treinamentos. E se cada momento da sua aula tenha a preocupação de recriar, brincar durante uma aula, ok? Tenha exatamente, se algum exercício que você deu tem uma conotação para ativar a vida sexual daquela criatura, gente. Sexo e conecta. Sabia disso? Falou que é sexo, o povo fica doidinho. E conecta, não só você com o professor, com o aluno, mas conecta o aluno com a família dele, com a esposa, com não sei quem. Não fica achando que falar de sexo é feio. Então fala, nós, cara, esse aqui ajuda naquele momento ali. Então a moça fala, olha, esse aqui ajuda naquele momento. Cara, eles amam falar sobre isso. No cross, tinha um exercício pegado. Sim, porque precisa de mais, né, Tânia? Precisa de mais. Então, gente, eu vou deixar para vocês aqui esse momento, dessa forma, e vocês pensarem o ser humano como um todo. Ok? Eu queria abrir para a pergunta aqui, se vocês querem perguntar o que vocês quiserem. Eu queria agradecer o Cref1. Ah, não estou terminando não, gente. Primeira pergunta. Vai lá. Perguntas. Todas as perguntas agora que vocês quiserem. Vai. E já entra as referências, ó. Termina na hora certa. Perguntas. Posso tirar aqui a apresentação? Pode sim, professor. Espera aqui. Deixa eu abrir aqui. Aí, gente. Ó, fechei a câmera. Gente, façam perguntas aí. Se vocês quiserem também, eu vou colocar isso aqui. Aqui é o... Está virado para o seu ou está normal, amigo? Está normal, está normal. Está bom. Aí tem um QR code, gente, da plataforma de curso, tá? Mas é... Enfim. Pode perguntar. Não esqueça de enviar... Não, não, não. Deixar. Ah, minha rede social. Acho que o Rafa colocou. É... Deixa eu colocar aqui. Então, é o Instagram. É o arroba Kenji underline supercore, que lá é o final. Tem exercícios, eu brinco, faço de tudo, tá? Tem o técnico, que é legal vocês seguirem, virem coisas legais, tem muita... Lá, essa postagem do rolo liso, do rolo dentado, está dando muita fala legal. É... O canal do YouTube é o Superquare Brasil. E aí, Sandra, a gente perguntando sobre o grupo de estudos que o professor Kenji está fazendo, vocês precisam entrar em contato com ele através das redes sociais dele e ele vai disponibilizar o acesso para vocês, tá? É isso. Pessoal, dúvidas? Nenhuma? Esse é o momento, pessoal. O homem é tudo de vocês, hein? Vamos ficar nas perguntas, vamos aproveitar. Depois a gente marca aquele cafezinho mineiro, vai lá na casa dele em Minas. Ó, aqui cabe no máximo cinco pessoas, gente. A gente vai de cinco em cinco, não tem problema não. O que você acha do profissional que só trabalha funcional com estações? O que que é isso? Com estações de exercício ou só com estações? Cara, eu acho maravilhoso. Estações, você fala o quê? O cara trabalha só com circuitos, é isso? Quem fez a pergunta só me fala. Você está falando o cara que trabalha só com circuito? Só com circuito não, a palavra só não cabe. Trabalha com circuitos? Deixa eu entender. Fez o seu errado usar apenas o peso corporal para a autonomia funcional coletivo. Cara, eu tento, igual falei para vocês aqui, o Tales perguntou se é errado trabalhar somente com o peso corporal para a autonomia funcional coletivo e se tiver vários alunos com diferentes deficiências. Cara, você consegue corrigir o exercício livre perfeitamente bem. Logicamente, quando você vai colocar sobrecarga, é legal você ter o material, se você quiser também. Se você não quiser, não precisa. Você consegue fazer muita correção com o exercício livre usando só o peso do corpo, sabe? Usando a gravidade. Aí você tem que parar um dia e pensar qual é o padrão alterado, onde você quer corrigir e aí você consegue pensar nos exercícios. Igual eu falei para vocês, vocês têm que fazer essas oficinas com você mesmo. Criar. O que eu faço muito, gente? Eu gosto de ficar sentado no shopping, naqueles sofás, no meio do corredor e ficar observando as pessoas. porque ali eu falo aquele cara é assim, assim, assado. Que exercício que eu posso prescrever para ele? Então, se eu estou esperando alguém no shopping, estou de bobeira, eu não fico de bobeira. É uma forma que eu tenho de estudar. Aí vem uma mulher ali com um menino no colo. Eu falo, nossa, aquele menino já está provocando uma escolhosa mulher que ela pode fazer em casa para melhorar isso, ou trocar o menino de lugar, não sei o quê. Então, eu fico criando situações do dia a dia que me façam pensar em exercícios. Porque a gente está muito focado só em pegar exercício do livro, exercício do professor, exercício do Theodore. A gente está com problemas sérios de interpretação. Não sei se vocês sabem disso, tenho uma pesquisa há pouco tempo no mundo sobre interpretação. E o Brasil ficou quase em último lugar. Só de saberem disso. Não foi isso? Foi assim, horroroso. A gente não consegue mais interpretar as coisas mais. Porque a gente já acostumou com tudo pronto. Então, comece a criar situações que façam você interpretar e criar um movimento específico. Essa minha fala do dia todo com vocês aqui foi sobre isso. Vocês pensarem em movimentos que vocês possam utilizar para aquela pessoa X. Então, façam isso na rua, no shopping, na família, churrasco de família. Então, o que tem de tia torta, tia torta, é incrível. Então, vocês começam a pensar que é exercício que eu posso usar e tudo. Uma vez. Então, é muito isso. Então, dá para você usar exercício livre, sim. Eu uso bastante. Em relação a... Deixa eu só ver mais coisas. O vídeo do seu aquecimento tem uma... Tem. Vou mandar tudo no Instagram, gente. Vocês precisam entrar e mandar comigo. especificamente particular. Poderia colocar rede social. Coloquei. Supercore Brasil e Kenji Anderlein Supercore. Cada estação é uma valência física. Cara, eu acho isso, Thiago. Maravilhoso. Entendeu? Tipo, segunda, força, quarta. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu acho que esse tipo de estação é muito legal. Ainda mais quando você coloca uma estação com uma valência específica ou uma capacidade física. Isso é muito importante. você tem uma aula coletiva e realmente funcional. Entendeu? E o mais legal é que você pode usar corretivos dentro de cada valência. Entende? Se você tem uma aula de velocidade, sei lá, por exemplo, o que eu posso fazer para um cara que tem uma dominância enfim, do lado X? Entendeu? Eu posso fazer... que tipo de exercício que eu posso utilizar com velocidade para o cara? É legal que vai fazer você estudar mais ainda, mas eu curto bastante isso. Tem um teste que o senhor indica para fazer... Cara, tem vários testes de avaliação postural. Quando eu brinquei com o cinematógrafo, que é aquele aparelho que você põe assim, enchei quadriculado e a pessoa fica ali atrás, aquilo para mim é o teste mais incrível que você consegue avaliar os quadrantes. Entendeu? Então, se você criar... Tem um filtro de celular que tem o cinematógrafo. Você coloca a pessoa ali assim, e você consegue avaliar. E tem vários protocolos. Eu gosto muito do FMS. Eu gosto muito... Eu tenho... Eu uso do meu personal o Avaliação Física Pro, que é um aplicativo pago, mas eu acho legal. Tem um que chama Posturizone, que eu gosto bastante. Ele faz uma foto bem interessante do aluno e coloca os seus... os eixos e dá a distância onde você vê as assimetrias. Chama Postural Zone. E tem uns aplicativos bem legais, tá? Vou fazer um jabá aqui. A gente está pegando a avaliação do SuperCore e colocando dentro do aplicativo, tá? Mas eu falo para vocês lá no Instagram. Isso foi... É bem legal. Poder repetir, por favor, o contato... Manda o direct lá no Instagram, gente. Quero entrar no grupo de estudo. Puxa, eu sou do Cref1. Beleza? Especifique quem que é, porque tem outros grupos também, tá? Eu gosto de trabalhar com idosos que não... Idosos que não gostam de fazer isso. Ainda estamos cheios de idosos. Cara, eu gosto de trabalhar com gente que não gosta de treinar. Você acredita? Meu grupo do SuperCore Brasil, eu comecei a entrar nesse público. A galera que está no sofá. A minha briga é com o Netflix, gente. Não é com o Crefflix, não. Desculpa. É com o Netflix. A minha briga é com o Netflix, com a pipoca, com o sofá. Beleza? Eu gosto das pessoas que não querem treinar. Entendeu? Quem gosta de treinar, já gosta de treinar. O corpo não é... O corpo fala, né, pessoal? A minha cabeça. O corpo fala. Beleza. Vamos ver o que mais aqui, Rafa. Não, nada a ver com o assunto, mas poderia citar alguns exercícios para poderes dos joelhos. Juliana, você quer uma receita de bolo, Danadinha? Olha só. Juliana é esperta. Juliana é esperta. Juliana é espertice. Vai me seguir lá e me perguntar lá. Tá? Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa capacitação com o professor Quenz. Faltam três minutinhos para finalizar. Estamos fazendo o finalzinho aqui, professor, só para a gente não ultrapassar muito. São três horas que parece que foi meia hora de tão bom. Nem parece que passaram três horas assim. Se eu tiver errado, vocês me chamam de maluco ali no chat. Podem ficar à vontade, vocês já me conhecem. Mas, foi incrível, foi maravilhoso. E aí, galera, o seguinte, mais uma vez, agradeço ao professor Quenz seu carinho, sua disponibilidade conosco aqui do Rio de Janeiro por disponibilizar seu sábado para estar aqui com mais de... Tivemos mais de 150 profissionais aqui, mais de 3 milhões de profissionais aqui, participando, sendo ativos, perguntando, sendo produtivos. eu espero que vocês entrem em contato com o professor Quenz para participar dos grupos dele, para esclarecer dúvidas que não tenham sido sanadas aqui no nosso curso. Como o pessoal daqui do Rio já sabe, três horas às vezes não é um tempo curto, então às vezes o professor acaba tendo que dar uma acelerada aí. Então, se vocês tiveram alguma dúvida que não foi sanada, entre em contato com o professor Quenz através das redes sociais dele, para que ele consiga sanar essa dúvida, beleza? Vamos fechar naquele esqueminha que a gente sempre faz sempre. E aí, professor Quenz, eu sempre faço uma brincadeira com o pessoal aqui do Rio, principalmente do Creflix aqui, que é ir na rede social do Cref1 e definir com uma palavra como é que foi essa capacitação aqui de tarde do Creflix. E aí eu peço para eles irem lá na postagem que foi divulgada, galera, igual quem estava aí de manhã, essa postagenzinha assim, tem a foto do professor Luiz, tem a foto do professor Quenz. O professor Quenz já vai ficar de olho ali na rede social dele ali, lá agora tem 35 comentários porque foram os comentários do curso da manhã. O que eu quero que vocês façam agora, nesse momento, antes de sair, não vá embora não, vão lá, comentem com uma palavra o que vocês acharam dessa capacitação do professor Quenz e marca o professor Quenz lá para que o professor Quenz veja todas as publicações de vocês. Partiu? Manda um joinha aí para mim no chat para saber que vocês vão concordar, que vocês vão lá. Tem 35 comentários. Aqui tem mais de 130 profissionais, então no mínimo, no mínimo aí uns 100. Vou deixar 35 não comentarem. 35 eu vou deixar não comentarem. 36 agora que alguém saiu e entrou. Então vai lá, comenta, marca o professor Quenz. O professor Quenz tem poucos seguidores na rede social, são 140 só, 140 mil seguidores. E aí ele vai ficar olhando comentário por comentário da galera do Rio de Janeiro lá pedindo que ele volte mais. Pedindo que ele volte mais vezes como nós fizemos com o professor Luiz no período da manhã. Vambora, meu povo. Está acabando o nosso tempo. Já acabou, na verdade. Professor Quenz, em nome do Cref1, agradeço o seu carinho por estar aqui conosco nessa tarde de sábado, disponibilizar, se disponibilizar, fazer a prática conosco, se empolgar também, que eu percebi que o professor se empolgou conosco aqui com a galera interagindo. Muito, muito obrigado mesmo. Pode ficar à vontade para falar com a galera e bom curso, bom curso. Espero que volte aqui no Rio de Janeiro presencialmente ou outras oportunidades online aí para a gente também ter muito conhecimento com você. Massa. primeira coisa, obrigado, Rafa, obrigado, Igor, obrigado ao Cref1 por esse convite, foi incrível. Pode me chamar quantas vezes vocês quiserem, eu adoro falar, adoro levar o que eu sei para as pessoas e assim, gente, vocês estavam aqui, obrigada, a interação foi incrível, achei legal que vocês estavam interagindo bastante, e se não estavam ligados na história. Não acreditem, eu gosto de falar assim, não acreditem em tudo que eu falei, pesquisem, vão atrás, é muito importante que vocês questionem os professores que vierem aqui falar, isso é muito importante, a gente tem um conhecimento específico X, mas é bom que vocês questionem, é bom que vocês vão atrás do que a gente falou, e é isso, vai nas redes sociais, acompanhem todas as pessoas que vierem aqui, perguntem, participem, essa construção do conteúdo é muito importante para a gente poder produzir, produzir, produzir mais coisas e também sanar algumas dores, né, que todo mundo tem em relação a tudo isso aí na nossa área, beleza? E sejamos gentis uns com os outros na educação física, vale muito a pena, beleza, gente? Foi isso, obrigado. Boa tarde a todos, bom fim de semana, bom descanso, tchau, tchau, gente. Bom Deus, obrigado.